Tá bom. Pessoal, boa tarde a todo mundo que já se logou. Sejam bem-vindos, espero que todos sejam seguros. Dando continuidade aos nossos eventos junto com o Senac, nós temos os encontros técnicos online. Nós já tivemos um primeiro há duas semanas atrás. Nossos encontros aconteceram todas as quartas-feiras, a cada duas semanas. Então, hoje nós vamos receber a dona Rita. Boa tarde, Rita. Rita Maria Borges Franco, ela é advogada, advogada do Milaré, e também faz parte do Comitê Jurídico da ESAS. Ela vai explicar um pouquinho sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, o projeto 2732 de 2011, que trata do tema de áreas contaminadas. E para debater esse tema junto com a Rita, depois da apresentação dela, a gente tem o Rodrigo Cunha, pelo Senac, e a Érica Von Zubin, que é diretora da ESAS, diretora da área consultoria, e também faz parte do Comitê Jurídico da ESAS. Eu não me apresentei, mas meu nome é Tiago, eu sou atual presidente da ESAS e diretor da Doxor. Sejam todos bem-vindos. Rita, a gente passa a palavra para você, e aí eu vou pedir para a Érica e Rodrigo para desligarem a câmera e o microfone, para a gente poder ter a tela maior para a Rita. Obrigado, Rita. Obrigada, Tiago. Obrigada, Érica e Rodrigo. É sempre um prazer estar com vocês, da ESAS e do Senac, discutindo essas questões tão caras, enfim, para a gente que trabalha com direito ambiental e lida com processos de gestão de áreas contaminadas, enfim, a nossa... a gente tem a grata possibilidade de ir tratando de direito ambiental, ter essa interface com técnicos, discutindo questões de meio ambiente fora da academia, né, e estar com vocês é sempre uma oportunidade de aprendizado, e estou bastante contente, mais uma vez, obrigada. Eu não me recordo agora se o Alexei é quem ia fazer a projeção da apresentação. Se não, posso colocar aqui. Obrigada. Deixa eu só... Um probleminha aqui... Aí, boa, obrigada. Bom, agradecer também a todo mundo que está aí no webinar, é uma coisa diferente participar de um webinar assim, estou aqui na minha casa, segura, confortável, enfim, posso ficar em casa, achando meio estranho estar ao mesmo tempo com tantas pessoas discutindo um assunto, e principalmente sem olhar no rosto, mas, enfim, é uma coisa diferente, a gente está se adaptando e tendo condições de estar presente com vocês é muito mais interessante do que efetivamente ficar em casa sem fazer nada. Então, já que a gente se propõe a esse desafio, vamos em frente aí e ver como é que a gente consegue avançar nessa conversa. Eu, alguns spoilers, quem me conhece sabe que eu falo rápido, vou tentar focar aqui e concentrar de um jeito que as coisas façam... A ideia é que eu faça uma apresentação contando mais ou menos o que é o projeto e quais são os highlights, as coisas que me chamaram a atenção, algo que a gente já vem discutindo no comitê jurídico da ESAS, e ter a oportunidade de discutir em outros seminários com a ESAS e o SENAC. É uma preocupação que a gente tem em aperfeiçoar o marco legal, entender o marco legal e garantir a efetividade aí do direito, enfim, quando se propõe a regulamentar a gestão de áreas contaminadas. Vou, então, passar a apresentação, só para contar um pouquinho como é que é a história. Opa, next. Bom, o projeto, ele foi... O projeto 2732, de 2011, ele foi proposto pelo deputado federal Arnaldo Jardim. É um deputado com uma atuação interessante e relevante nessas questões relacionadas à gestão de resíduos e se propôs a encabeçar essa discussão com relação ao marco federal de gestão de áreas contaminadas. E quando ele propôs o projeto lá em 2011, o enfoque dele era justamente estabelecer uma regulamentação do assunto, mas também dar cabo de uma questão que ficou pendente na PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era a questão de como é que você faz para subsidiar e financiar a gestão de áreas órfãs. Felizmente, não temos muitas áreas órfãs, mas as que temos são suficientes para dar bastante dor de cabeça, principalmente em função da ausência de recursos para efetivamente buscar a reparação, enfim, a reabilitação da área. Com esse objetivo, então, foi proposto o projeto e aí, logo que ele foi recebido, houve um despacho determinando que ele fosse encaminhado para as comissões da Câmara, não é? A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por ter um impacto financeiro, enfim, houve a necessidade de encaminhamento também, de previsão de encaminhamento para a Câmara de Finanças e Deputação, e depois um encaminhamento para a Comissão de Construção e Justiça e Cidadania, lembrando que, nesses casos, as comissões têm que fazer um parecer não é só um balão-tumbo ali, ter uma discussão a esse respeito. Aqui é um estratinho, tudo isso eu peguei do site da Câmara, está disponível para a gente acessar. Então, a gente teve, o projeto entrou em 2011, em 2014, teve o parecer da SEDEIC aprovando, na verdade, a proposta, mas com a apresentação de um substitutivo. O terço, na verdade, foi substituído por esse daí, que está hoje em tramitação. E hoje, em 2019, no final do ano passado, em outubro, o projeto foi encaminhado, o projeto substitutivo daí, foi encaminhado para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e teve um parecer também favorável. Agora, falta passar, então, pela CFT e pela CCCJC, para que, então, o processo tenha aí a sua assinamento. E aqui, sabe que, enfim, mas isso aqui é uma coisa que eu achei bacana de trazer para vocês, que é a forma como, é um fluxograma que a própria Câmara disponibiliza para a gente entender como é que funcionaria a aprovação desse projeto. Então, ele começa ali com a apresentação, o deputado da Rosa, vai passar aqui pela Comissão 1, 2, 3, no nosso caso, 1, 2, 3 e 4, né? Perdão, 1, 2 só, na verdade. Que é Desenvolvimento e Admin Ambiente. Depois disso, o portão impacto financeiro vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação. Ato contínuo passa pela CJCC, e aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas eu estou vendo do amarelinho para a direita, né? Passa pela CFT, passa pela CJCCJC, e aí, se é um projeto que passa pelo plenário, e eu confesso para vocês que eu tentei descobrir se esse projeto passaria pelo plenário ou não, e não tive sorte, eu tinha a impressão de que, quando ele previa a contribuição, não é que ia subsidiar a gestão de áreas órfãs, ele necessariamente teria que passar pelo plenário. Agora que isso caiu, eu confesso que eu não sei se vai precisar passar pelo plenário ou não. Mas fato é que, passando pelo plenário ou não, tem que passar pelo Senado. Se o Senado aprovar, sem questionamentos, isso vai de a presença da República, não é? Mas se o Senado faz algum tipo de questionamento, volta para a Câmara, a Câmara discute, volta para o Senado, e aí vai para a presença da República, em que ele aprova com vetos, sem vetos, e aí o projeto de lei, efetivamente, deixa de ser um projeto e vira uma lei efetiva. Ou seja, temos aí, em função do que a gente viu, um tempinho ainda de tramitação desse projeto de lei, até que ele, efetivamente, saia, se torne uma lei efetiva. indo para o slide seguinte, qual que é a justificação do PL, Por que que, quais foram as razões que o deputado Arnaldo Jardim declinou quando ele propôs esse projeto? De fato, uma preocupação atente com áreas contaminadas, né? A gente tem um estado de risco à saúde, né? E é um ambiente que precisa ser endereçada, e a ausência de um olhar maior para a questão das áreas órfãs, de fato justifica uma complementação da PNRS com o objetivo de tentar buscar alguma forma de recursos que garanta que as áreas órfãs não ficarão, adeusará, abandonadas ao esquecimento, com riscos, por óbvio, de agravamento da situação, impedir a saúde ao meio ambiente também. De fato, existe uma referência expressa à legislação paulista, o estado de São Paulo, Rodrigo, certamente tem um depoimento bacana para dar esse respeito, mas o estado de São Paulo é pioneiro na gestão de áreas contaminadas, com, talvez também por uma questão histórica de processo de ocupação, e processo de mudança de uso, enfim, isso tem, fez com que o estado de São Paulo estivesse à frente dessa, dessa, dessa matéria de regulamentação, pau a pau com a resolução CONAMA, a lei estadual saiu, enfim, então, tem aí uma influência de uma na outra, e aí, a despeito dessa referência expressa à legislação paulista, né, de ser um modelo, né, uma indicação a ser seguida, tem a previsão de que a justificação é que não dá para a gente deixar de ter um marco nacional, porque, muito embora a gente seja uma república federativa, né, em matéria de meio ambiente, os estados e municípios também têm a prerrogativa de estabelecer leis para disciplinar questões ambientais, mas é importante que haja um marco geral no sentido de buscar orientações gerais, não é, não é, não parece assim você criar regras e obrigações com ônus, né, para proprietários, enfim, para as pessoas, sem que haja, de fato, uma questão única, imagina que se uma área contaminada em São Paulo não é contaminada, por exemplo, em Minas, né, não faz muito sentido que a lei faça algum tipo de diferença que não permita um tratamento uniforme em prol, de fato, da defesa do meio ambiente e da saúde humana. Então, aquilo que eu falei, né, a CIDEI que ela recebeu e ela reconstruiu, primeiro, ela deu um parecer contrário, falou, olha, esse projeto não é pertinente. Depois, eles refletiram, aparentemente, não sei se isso teve algum tipo de... Não sei se foi uma discussão mais profunda, mas o fato é que ato contínuo foi apresentado esse substitutivo que é o que a gente vai comentar agora, tá? E aí, eles reconhecem também a importância do projeto, né, quem disputava, quem pestil e tudo mais, e ele, a justificação das alterações que foram apresentadas e a substituição do texto decorre justamente da necessidade de tentar tornar mais fácil a implementação da proposta. Existe uma, uma, uma intenção de simplificação do processo e da legislação e dos mecanismos previstos em regulamento em prol da melhor regulamentação do assunto, tá? Em resumo, o que eles colocam? Olha, a gente pega o que tem de melhor na lei estadual e no decreto estadual de São Paulo e com o objetivo de tentar aumentar o conhecimento, né, em contrapartida com aquilo que tinha no projeto anterior, sobre o que a gente tem que fazer para tratar de um área contaminada e investigar e entender o que está acontecendo ali. Já, justamente, uma questão importante que é a previsão de que os estados e o Distrito Federal têm competência para definir parâmetros de acordo com as características edafológicas regionais, eu acho que isso é relevante porque o estado, o país, um país de dimensão continental, com diferenças de solo, enfim, é importante que haja um olhar particularizado e também, como eu comentei há pouco tempo, essa previsão é concentrânea com a atribuição dos estados, eles poderiam, dentro das prerrogativas constitucionais estabelecidas para os estados, eles poderiam, sim, estabelecer regras a esse respeito, não faria sentido que a lei tirasse essa prerrogativa que os estados já constitucionalmente têm justamente para dar cabo de questões regionais, não é? E aí, aparentemente, havia uma divergência entre o projeto original e substitutivo, nesse projeto substitutivo eles incluem todas as etapas que a gente conhece, as seis etapas do processo de gerenciamento, aqui, de fato, eles olham, eles colocam assim, olha, não faz sentido a gente criar uma CID sobre substâncias sobre perigosas, quando tinha a previsão de se financiar a reabilitação de áreas órfãs, o projeto original do deputado Arnaldo Jardim buscava a instituição dessa contribuição, dessa CID, sobre substâncias perigosas, que incidia pela proposta, nem sei se isso é significativo ou não significativo, mas 25 centavos por barril de petróleo e sobre a fabricação de 42 substâncias químicas, ou seja, uma lógica que me parece ser utilizada para a proposição disso daí, é que, se a área contaminada decorre da contaminação por substâncias perigosas, químicas, enfim, então vamos estabelecer uma medida, uma contrapartida desse poluidor pagador para que ele financie as áreas órfãs. Quando essa proposta chegou na CDI, que ela falou, olha, não dá sentido, não dá sentido, não é factível buscar alternativas de desenvolvimento que contemplem sangria ainda maior de recursos do setor produtivo, então por conta disso foi rechaçada essa proposta de criação de uma CID específica, uma contribuição específica para subsidiar as áreas órfãs e também desse fundo nacional também foi descartado. O substitutivo apresentado pela CDI que também prevê que o governo federal é quem vai fazer, quem tem a responsabilidade pela gestão dessas áreas e ele vai fazer com que as áreas órfãs sejam tratadas de forma articulada com os órgãos estaduais e municipais. Então, inclusive, há uma previsão específica de que competiria aos órgãos estaduais e municipais fazer o gerenciamento dessa área contaminada, enfim, se ele sendo competente, tendo prerrogativa o Estado e às vezes o município para dar cabo de um processo de gerenciamento, ele assumiria essa prerrogativa e depois ele buscaria de alguma forma não só o ressarcimento de prejuízos do real poluidor, mas também com o apoio do governo federal e propostas que não haja a CID nem fundo outros mecanismos de financiamento para as órgãos previstos na lei. E aí é isso, isso vai se dar mediante a instituição de medidas indutoras que permitam, que acham o interesse das pessoas em adquirir áreas contaminadas e efetivamente buscar sua reabilitação prever também linhas de financiamento, diferenciação tributária, tudo o objetivo de garantir que essas áreas deixem de ser um passivo e sejam vistas de alguma forma em sendo factível a sua remediação, reabilitá-las e prover que elas tenham ali a sua função plena e não fiquem relegadas ao abandono e ao esquecimento. Eles fazem uma referência também expressa à necessidade de você cumprir a Constituição, enfim, reconhecem que há uma lacuna legislativa, a importância do governo federal, enfim, mediante poder legislativo federal estabelecer regras a esse respeito. Acho também para ficar substitutivo que haja um sistema integrado de gestão, porque o que acontece, não sei se faz sentido paralelo para vocês, mas hoje você tem, quando foi editado do Código Florestal, foi previsto o CAR, não é? Com o objetivo de você ter um cadastro, entender o que você tem de APP, de reserva legal, para que haja uma gestão adequada, não é? E mais eficiente das informações ambientais. Quando você propõe que haja um sistema integrado, talvez isso tenha por objetivo, eu não sei em que medida em escala isso é importante, mas não imagino como você possa dar cabo de áreas órfãs ou de fazer um controle efetivo do trato dessas áreas órfãs e da destinação de recursos suficientes da cada delas sem que haja um sistema integrado, não é um sistema integrado, integrado de fato é um mecanismo que busca efetivamente conferir um olhar de inteligência na gestão desses passivos, dessas áreas todas. Faço referência de fato à resolução CONAMA 420, que é o que tem até hoje, ela que regulamenta em nível nacional, e aí pensando, quando a gente tem o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo com legislações específicas, outros estados têm outras formas, a maioria dos estados da federação, e aí tenho certeza que deve ter gente aí que pode me corrigir se estiver falando besteira, eles partem de uma regulamentação intralegal, muitas vezes se apoiando naquilo que a resolução CONAMA 420 diz, o que não é de todo ruim, mas cria de fato uma certa fragilidade e uma insegurança jurídica, que certamente vai ser possivelmente será superada pela edição de um marco legal federal, tá? Quando chega nas imagens, oi? Desculpa te interromper só um minutinho, o pessoal está aprendendo a falar um pouquinho mais devagar, porque com a internet dá uma travadinha e o pessoal se perde, por favor. Olha, na dúvida, pessoal, o que eu estou falando está também escrito aí, então, se ficar um olho com um peixe no gato, eu vou tentar falar mais devagar, mas também não estou falando nada que não esteja efetivamente já colocado aí, tá? Obrigado. Vou me concentrar aqui, peraí. Vamos lá. Então, na verdade, quando chega na Comissão de Meio Ambiente, eles destacam a importância de haver uma política nacional, não é? em paralelo com outras políticas nacionais que já existem e que regulamentam questões em matéria ambiental. A gente tem a PNRS, a gente tem a Polícia Nacional de Saneamento Básico, a gente tem o próprio Código Forestal, a Liga Mata Atlântica, existem leis setorizadas que, a despeito de não haver um código de meio ambiente, permitem que a gente faça essa gestão. Eu sei que existe uma crítica e um entendimento de que uma codificação ambiental é importante para que as coisas, para que haja uma maior segurança jurídica, mas eu penso que pelo volume de informações, pela dinamicidade das questões ambientais e pela necessidade de você fazer uma articulação política institucional muito grande para criar uma codificação ambiental, é bem possível que é bem possível não, vou reorganizar o docinho, se você for colocar em paralelo uma codificação nacional que demora, que é difícil, tem que passar por várias discussões, ela vai ter que contemplar vários assuntos diferentes já estão regulamentados em outras leis, você tem que parar a possibilidade de editar leis esparsas que, fazendo referência e não colidindo com aquilo que é estabelecido, por exemplo, em outras leis, em outras políticas nacionais, certamente, cria mais agilidade na discussão. Se a gente for demorar, esperar, haver uma codificação nacional para discutir áreas contaminadas em plano federal, acho que a gente acaba, e até hoje, enfim, não temos essa codificação, acho que a gente ficaria em refém de uma situação que é prejudicial que está hoje. Eu advogo, embora ache relevantíssima a ideia de criação de uma codificação ambiental, eu advogo pelo menos no que diz respeito a essa política nacional específica, de gerenciamento de áreas contaminadas, eu advogo pela aprovação de uma lei específica que permita, pelo menos, já que já estamos em estado de avançado, avançar na sua implementação. E aí, vamos lá. Então, nas CEMARDS, eles reforçam essa questão de que a política nacional é importante, reforça a importância de você ter regras gerais nacionais, porque daí você consegue criar um mecanismo de maior eficiência na gestão de áreas, maior segurança jurídica, e aí eles fazem referência a uma questão que para mim é muito cara, que é você buscar aplicação de boas práticas de gestão de áreas contaminadas. Hoje, pela falta de clareza nos procedimentos, não necessariamente você consegue pensar em adoção de melhores práticas. Eu acho que vocês que trabalham em consultoria e entendem do problema maior que é a remediação desses passivos, sabem que a cada dia, não é a cada dia, mas com uma certa frequência você tem uma nova sacada, uma nova tecnologia acontece, é importante que a legislação, quando ela estabeleça regras específicas para tratar do assunto, ela seja geral, que abarque todo o processo e não entre nas especificidades do procedimento, sob pena de a gente ter que rever a lei e ela acabar não sendo cumprida, sabe? Imagina se você estabelece um nível de tratamento em que a própria lei, ao invés do Conoma, a própria lei estabelece valor de investigação, a partir do momento que você tem uma lei estabelecendo isso, se há um desenvolvimento tecnológico, uma descoberta, não, esse contaminante tem que ser mais restritivo, não, esse contaminante tem que ser mais permissivo, se você cria esse engessamento da gestão de áreas contaminadas na lei, isso acaba sendo ruim, então, de fato, quando você estabelece uma regra geral em nível nacional, estabelecendo, de fato, o que compete ao Estado, o que compete à União, o que compete ao Conoma, na complementação dessa legislação, isso cria uma organização à política nacional, a proposta de política nacional, que me agrada e que eu acho que vai ser mais efetiva em termos de propiciar, de fato, à gestão de áreas contaminadas, não é? E aí, de novo, uma referência expressa da CEMADES, a importância de você conferir segurança jurídica, e aqui o comentário é bem claro no sentido de que você precisa saber quais são suas obrigações, né, a gente passou, se a gente for pensar num olhar retrospectivo, havia uma situação passada em que os maus davam conta de que havia contaminação, o João Roberto Rodrigues, o meu querido, sempre conta, trabalha com a gente no escritório, sempre conta, havia a recomendação expressa de que para alguns poluentes, algumas sobras dos processos produtivos, a recomendação expressa no passado era de infiltração no solo, né, hoje isso é impensável, enfim, quando você, se de um lado o avanço da compreensão dos impactos, da tecnologia, permite que você tenha um olhar sempre atualizado para as questões ambientais em matéria de gestão de áreas contaminadas e permitam garantir essa segurança, né, e a salvaguarda daquilo que a construção fala, que é a garantia do meio ambiente ecológico muito equilibrado, é importante que você tenha ao lado disso um regramento específico que preveja de forma consistente e firme quais são as obrigações, quais são as etapas, o que eu tenho que fazer para dar conta dessa obrigação, né, tanto na perspectiva de efetividade, não é, de você garantir que a área vai ser remediada, mas também do particular detectação da obrigação, ele precisa dar conta, o que eu preciso fazer para garantir que eu dê conta desse meu passivo, né, isso pensando do poluidor, imagina a situação de quem não é poluidor, de quem é adquirente de uma área, o era de uma área, enfim, e tem que dar conta de uma contaminação, a lei quando se propõe a discutir esse tipo de coisa, ela é super bem-vinda, apesar das críticas que a gente vai comentar em seguida, tá, um outro aspecto, eu não sei o que tinha de importante aqui, peraí, é, de novo a referência das melhores plásticas, eu já acabei falando isso no, comentando no slide anterior, de novo uma referência no, na SEMADES, no parecer da SEMADES, que aprova o projeto, impulsiona ele para frente, ele reforça de novo a importância de você conjugar uma atuação dos estados, né, que tem competência para lidar no assunto, e também com a adoção prática, que isso é um arranjo que está bem imposto na lei. E aí, aqui eu já acabei de falar, vou repetir, né, então, o parecer também destaca a previsão de aprimoramento das etapas do processo de gestão de áreas contaminadas, com a previsão do estabelecimento de valor de referência para classificação contra contaminação pelos órgãos ambientais do Estado e do Distrito Federal, sobre a supervisão do CONAMA. e isso tem a ver com aquilo que foi no passado de você atribuir para os estados, em função dessas características, dizer qual o valor de referência que dá conta daquele aspecto regional que eles estão enfrentando, tá, e de novo, a Comissão de Meio Ambiente também é contrária à CID sobre substâncias perigosas. Entrando aqui, mais uma questão do resuminho, acho que é o último, deixa eu ver, aí, ótimo. Outras questões são colocadas no parecer que eu acho que são relevantes, né, a importância de você estabelecer responsabilidades diferentes, e aí, a partir disso, você busca conferir maior compreensão do que é nível tolerável de risco à saúde humana, por exemplo. Como é que isso se realiza no plano concreto, não é? Uma preferência, uma referência também que eles trazem aqui, vinculada à legislação estadual paulista, né, que é a previsão das responsáveis solidárias. Esse é um assunto que, para mim, é super controvertido e vou comentar o porquê depois. E aqui, uma previsão que eu achei interessante que é, quando você busca alteração de uso do solo, o responsável por dar conta daquilo ali é daquele que pede. E aí, isso acaba criando uma distinção interessante, porque antes você tinha uma dúvida, ok, então, sei lá, sou uma indústria, né, desativei a minha indústria, vai virar um condomínio aqui, né, quem é que dá conta, quem é que entra com esse processo, quem é que pode entrar, como é que funciona essa questão de responsabilidades pela alteração do uso do solo e tudo mais. Agora, aquele que é responsável pela solicitação, aquele que vai efetivamente promover a alteração do uso do solo para empreender uma coisa diferente é quem tem a responsabilidade por dar conta desse processo de gerenciamento. E aqui, a minha foto está na frente, eu não consigo ler o texto aqui, existe uma previsão de que uma vez que for constatada a ultrapassagem de valores de investigação, existe a possibilidade do monitoramento acontecer simultaneamente à reabilitação da área. Isso eu achei interessante, porque antes a gente tinha, salvo engano, né, depois o Rodrigo e a Érica e o Tiago me corrijam, a impressão que eu tinha é que só quando você tinha concluído o monitoramento é que você teria aí um termo de reabilitação da área. Quando ele prevê a possibilidade de emissão concomitante, isso me leva a crer que se você tiver um reconhecimento de que a situação não causa mais risco, você pode dar a necessidade de um monitoramento para a emissão do relatório, do termo de reabilitação. Eu confesso que tenho um pouco de dúvida se isso se realiza. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a CETES, falando aqui do órgão paulista, ela declarar que o maroto é reabilitada sem que o monitoramento garanta, por exemplo, que não haja risco para quem vai estar ocupando aqui. Bom, comentários gerais sobre o projeto, sobre o que tem nos pareceres, sobre o que foi dito pelas comissões, a Comissão de Desenvolvimento e a Comissão de Meio Ambiente. Vamos entrar agora na discussão dos conceitos. E aí, com relação aos conceitos, eu dividi em blocos. E aqui, o meu objetivo é propor uma discussão. são questões que me chamaram atenção no projeto, que eu acho que vale a pena a gente discutir, debater, justamente porque eu tenho uma sensação de que, da forma como o projeto está, não necessariamente ele vai conseguir dar cabo e vai dar conta das demandas que a gente tem, as preocupações que a gente tem em saber quais são as obrigações, quais são as responsabilidades, até onde vai, até onde não vai. E aí, não sei se vocês sabem, devem saber, por óbvio, mas a lei paulista, muito embora ela seja um avanço e tudo mais, ela foi questionada pelo Ministério Público, pelo menos em duas oportunidades, justamente por haver dúvidas com relação a... dúvidas com relação à adequação da lei no traço da questão. E, de fato, quando o Ministério Público propõe essa discussão e leva esse assunto para o Poder Judiciário, ele leva, num primeiro momento, questionando justamente a constitucionalidade da lei. Então, é importante que a gente entenda que, mesmo o que já existe de marco legal vigente, não é suficiente para dar cabo de todas as dúvidas que existem sobre aquilo que é necessário e pertinente ao gerenciamento de áreas contaminadas. E aí, quando a gente, enfim, com essa compreensão, não é? De que existe uma discussão pretérita dessa lei paulista que serve de inspiração ao projeto de lei federal, que eu faça esse olhar aqui sobre o projeto de lei e trago dúvidas e questionamentos com relação ao que está proposto aqui. E aí, eu começo com as definições. Tem uma questão que é muito relevante e aí, me conheço se eu estiver errada também, quando você faz uma avaliação de risco, essa avaliação de risco, ela está muito focada na questão de saúde humana, não é? Os padrões de referência, eles estão vinculados à saúde humana. E esse é um dos pontos, inclusive, que causa dúvida e questionamento. Tudo bem, então, o gerenciamento serve só para cuidar de risco à saúde humana? Como é que fica a questão do meio ambiente, não é? Imaginando que são coisas separadas aí, né? Vamos pegar os conceitos. E aí, você pensa assim, bom, se não dá para a gente ter uma situação de contaminação que causa um desequilíbrio ecológico, e essa é a referência constitucional que a gente traz quando a gente é advogada, pensa no assunto, essa questão tem que ser do cabo. A Constituição, quando ela diz que todos nós temos um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela faz isso olhando não só para o aspecto da saúde humana, ela faz isso buscando também uma interação de todos os aspectos que compreendem a vida humana de forma compatível com a salvaguarda do meio ambiente. Então, com esse olhar, o que a gente tem de discussão? O conceito de a área contaminada, então pensando que a legislação paulista foi questionada justamente por causa de não dar cabo das questões ambientais para cobrir o raciocínio, como a legislação paulista foi questionada por causa de não dar cabo dos aspectos ambientais, e só ficava voltada na questão de risco, me causou uma boa impressão quando eu li que o projeto de lei traz como definição de área contaminada a água, a área, terreno, local, etc., que contém a quantidade ou concentrações de quaisquer substâncias em condições tais que causem ou possam causar danos aos bens a proteger. Eu falei, bom, bens a proteger, quais são esses bens a proteger? Saúde humana e que mais? Vamos lá no conceito seguinte, bens a proteger são a saúde e o bem-estar da população, a fauna e a flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, proteção à natureza e à paisagem, infraestrutura associada ao ordenamento territorial, ao planejamento regional e urbano, e a segurança e ordem pública. Então, a gente tem uma noção aqui maior do que efetivamente deve ser alcançado com o gerenciamento de áreas contaminadas. E aí, vamos acionar então. Então tá, se não é contaminada, é aquela que tem, que pode, que causa um prejuízo para os bens a proteger, e se bens a proteger é basicamente meio ambiente, não é? Vamos tentar entender como é que a gente faz a remediação ou o tratamento disso. Quando você olha o conceito de medidas de intervenção, ele estabelece exatamente isso, que é o conjunto de ações que visam a reabilitação de uma área contaminada para eliminar ou reduzir riscos aos bens a proteger, certo? Incluindo aí as medidas emergenciais, remediação, controle institucional e engenharia. De fato, quando ele remete à noção de risco, me dá um certo conforto de pensar o quê? Então, como é que a gente olha essa questão de bens a proteger e remediação de áreas contaminadas? Ah, então, se a gente consegue endereçar a remediação, a reabilitação da área de uma forma em que eu afaste os riscos a esses bens que a gente está tratando aqui, eu tenho o restabelecimento do equilíbrio ecológico e eu cumpro o mandamento constitucional justamente porque eu garantir e cumprir aquilo que a lei estabelece como piso para regularização de um passivo, não é? A gente tem que ter uma quitação de obrigações de acordo com aquilo que a lei estabelece. É isso que a gente espera quando a gente fala em segurança jurídica, não é? Bom, mas aí ele fala, voltando aqui, ele fala em reduzir riscos aos bens a proteger. Quando a gente vai discutir o que é risco, de novo, a impressão que eu tenho é que ele volta para uma discussão de risco voltada à saúde humana. E aí, eu acho que talvez seja o caso da gente repensar e propor e discutir se quando a gente trata de uma situação, voltando o slide, em que a gestão de áreas contaminadas ela está focada em bens maiores e que a redução de riscos é um objetivo das medidas de intervenção, esses riscos são não só a saúde humana, mas aos bens a proteger, a ausência de uma definição expressa que permita entender quais são os riscos aos bens a proteger me causa um pouco de angústia pensando no que vem sendo enfrentado e na necessidade da gente estabelecer algum tipo de regramento que permita de fato conferir segurança jurídica. E aí, só para a gente ter uma ideia do que é risco de onde que eu tirei essa compreensão, esse questionamento, essa angústia, enfim, a respeito da necessidade de aprimorar talvez o projeto ou então de ter algum tipo de construção maior, debate maior que permita endereçar esse gap que, para mim, existe entre um objetivo de resguardar os bens a proteger baseado em discussão de risco, não é? E uma definição de risco vinculada basicamente à saúde humana. Não estou achando que é ruim nem achando que é bom, mas só dizer talvez acho que aí precisa ser superado e esse gap está vinculado à necessidade de você estabelecer essa noção aqui, tá? De riscos aos bens a proteger complementando talvez o que é risco tolerável não só focado em saúde humana mas também aos demais bens a proteger que não são só a saúde humana. Bom, valores orientadores é um outro tema e aí já falei aqui de dois aspectos que me chamaram a atenção do projeto, sobre valores orientadores o projeto estabelece que você tem os valores de referência de qualidade para substâncias naturalmente presentes no solo e essa previsão que eu já havia comentado de que competiria aos estados e aos estritos federais estabelecer quais são os valores de referência de qualidade. Eu acho isso super, faz super sentido. Não consigo imaginar uma república federativa ou CONAMA ou União ou IBAMA não sei tendo que acompanhar uma discussão que em âmbito estadual já está super bem endereçada e é própria e tem-se com a competência do ente federativo dar cabo dessas obrigações. Eu acho que a lei quando ela, embora ela não precisasse prever isso porque isso decorreria da Constituição essa prerrogativa do órgão estadual é importante que ela coloque isso para não haver dúvida de que o Estado pode estabelecer. Sei lá, eu sei que também me corrija se eu estiver errada e, por favor, Tiago, Érica e Rodrigo intervenham aí quando acharem pertinente. Se não me engano, o Estado de São Paulo tem, eu lembro de ser estagiária e havia uma discussão não tinha entendido todo o problema, mas eu lembro que havia uma discussão sobre o aprofundamento da cara do Rio Tietê que quando você quando houve uma obra sei lá, antigona no Rio Tietê eles pegavam aqueles sedimentos que estavam no fundo do rio que tinha lá um monte de coisa Marginal Tietê ali Marginal Pinheiros Marginal Tietê o que tem ali no Rio Tietê naquele pedaço. Eu fiz um breve parênteses aqui um alívio cômico. Eu fiz uma pós-graduação na Escola de Sociologia e Política e um passeio que a gente fez no curso foi de navegar de barco dentro do Rio Tietê e eu estive dentro do Rio Tietê e posso dizer pra vocês que tem muita coisa lá não só água podre e capivara. Eu vi uma draga operando vi ali uma situação muito curiosa do que pode ter dentro do Rio como havia um urubu comendo um cachorro morto em cima de uma cabeça de cama boiando no Rio Tietê então você imagina vai lá a escavadeira tira aquilo ali e vai jogar onde? Enfim a época a solução que foi licenciada pela CETES se não me engano era a disposição desse material dragado na lagoa de Carapicuíba talvez então pegava aquilo ali eu não sei eu confesso que eu não sei posso estar falando besteira mas lembro que nas discussões sobre a regularidade enfim daquilo ali havia uma discussão de que uma compreensão de que o ferro no estado de São Paulo ele naturalmente estava acima daquilo que era estabelecido no regulamento não é? Então de fato existe voltando aqui fechando a digressão espero que vocês tenham dado pelo menos um sorriso no rosto quando eu falei do cachorro eu tenho sido uma imagem muito horrorosa mas a importância de você conferir os órgãos estaduais que tenham esse conhecimento esse know-how sobre o espaço territorial que lhes é de competência e de prerrogativa de olhar de cuidado estabeleçam valores de qualidade eu acho que isso faz todo sentido e é concentrando com a Constituição tá? E aí quando a lei também prevê com relação aos valores orientadores que compete ao 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 Conama não é? o estabelecimento e a revisão dos valores de prevenção de investigação isso na verdade é algo que eu acho que talvez o Rodrigo depois possa fazer algum tipo de comentário sobre a pertinência ou a não pertinência do Conama estabelecer essas regras de prevenção e investigação eu acho que confere uma uma segurança jurídica maior eu sei que esse tese tem os valores dela eu sei que o Conama já tem alguns padrões mas eu fico pensando se existe algum tipo se existe algum tipo de ruído por exemplo justamente em função de você ter características diferentes de cada solo na prevenção de um valor de prevenção na especificação de um valor de prevenção ou valor de investigação que que não enderece objetivamente o aspecto territorial a particularidade do solo investigado tenho minhas dúvidas sobre isso mas enfim basicamente é o que acontece hoje você tem o Conama estabelecendo padrões em vários aspectos e não seria uma coisa muito estranha fica aí em dúvida fica aí em dúvida para mim como é que a gente endereçaria por exemplo aspectos próprios regionais que já contam com uma regulamentação em nível estadual tá e aí diz aqui no artigo 19 para o primeiro também do projeto que o argumental competente poderá com base em critérios técnicos estabelecer valores e limites para a classificação de uma área como contaminada na existência de substâncias presentes nos valores de investigação aqui na verdade é um aspecto de competência legislativa que já vigora também não é em uma nova lei em meio ambiente quando você tem uma regulamentação em nível federal o Estado em princípio tem competência plena não é e aí se surge uma regulamentação em nível federal o que há de consenso até onde eu alcanço é que apenas nos pontos em que houver uma uma divergência entre o padrão entre a regra estadual e federal é que em princípio prevaleceria ali a regra federal esse ponto para mim está bem está bem colocado mas não necessariamente ele endereça todas as dúvidas que podem surgir e eu acho que essa é uma discussão que embora sob o ponto de vista da teoria do direito faça sentido de acordo com as prerrogativas constitucionais não sei se na prática isso não acaba criando algum tipo de dificuldade operacional para os órgãos ambientais justamente em função das particularidades regionais isso era sobre valores orientadores agora sobre responsabilidade e aí é um é um tema super complexo super complexo para nós que somos advogados justamente em função daquilo que existe hoje vou uma pausa pessoal desculpa estar falando rápido eu estou tentando falar devagar mas não é sempre que eu consigo e também uma vantagem de eu falar rápido é que como eu falo em menos tempo dá tempo de vocês perguntarem e qualquer coisa eu repetir o assunto se for pertinente também se não vocês já me ignoram falando para o Rodrigo para o Eric para o Tiago e está tudo bem também sobre responsabilidades vamos lá esse para nós advogados é um tema super caro se tiver algum colega advogado assistindo e puder me ajudar também depois para expor essa dificuldade nossa vou achar bacana responsabilidade o que a lei estabelece o projeto de lei perdão e aí de novo inspirado naquilo que está previsto na 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 legislação paulista tá está previsto assim o responsável por imóvel rural urbano deve adotar as medidas necessárias para manter as funções do solo e prevenir que ocorram alterações nocivas ao solo originadas de sua atividade essa é uma obrigação e aí vamos olhar quais são as funções do solo uma porrada servir como meio básico para a situação da vida manter o ciclo da água e dos nutrientes servir como meio de produção de alimentos agir como filtro natural proteger águas superficiais subterrâneas fontes de formação quanto ao patrimônio natural histórico e cultural construir fontes de recursos minerais servir como meio básico para a implantação de assentamentos urbanos e infraestrutura relacionada e servir como meio para o desenvolvimento de atividades de corte mas eu posso dizer os solos são super amplos elas quase que guardam uma noção ali como bens a proteger e aí eu acho que quando o projeto estabelece uma obrigação de manter as funções do solo nesse nível me preocupa me preocupa em termos de segurança jurídica que a remediação de novo se proponha a endereçar risco à saúde a gente vai continuar com o mesmo gap que a gente tem hoje tá o que me leva a acreditar também que esse projeto é um projeto que certamente será debatido em outras instâncias vamos avançar responsabilidade são considerados responsáveis solidários pela prevenção identificação e gerenciamento de uma área contaminada o causador da poluição de seus sucessores o proprietário da área o detentor da posse efetiva o superficiário e quem dela se beneficiar da área contaminada por óbvio direta ou indiretamente quando a lei paulista prevê essa noção de responsabilidade solidária nós advogados coçamos na cadeira não é porque a gente tem uma dificuldade de entender porque é uma lei que regulamenta procedimento administrativo em matéria de criação e estabelecimento de responsabilidades esse é um assunto que é muito mais afeto a prerrogativa da união para que não haja uma diferença entre quem é responsável no estado de São Paulo não é na Bahia é um assunto muito mais importante para ser definido em âmbito da legislação federal do que da legislação paulista quando a legislação paulista falou disso responsável solidário a leitura que a gente faz é uma leitura que diz o seguinte olha aqui na verdade por tratar de procedimento administrativo solidário tem que ser lido como corresponsável não é e seria corresponsável vai estar vincular essa obrigação né essa responsabilidade de cuidar desse passivo vai estar vinculada a vai estar vinculada de fato a algum aspecto subjetivo do cara né então vamos lá alguém tem dúvida de que o cara que causa contaminação é responsável ah mas a empresa X foi comprada pela empresa Y é a mesma coisa comprou existe uma existe uma vou corrigir meu raciocínio para não falar besteira se é uma incorporação de uma empresa pela outra não é se é o mesmo CNPJ que está ali você tem uma sucessão natural não é de uma empresa pela outra e aí de fato ele é responsável o proprietário da área indisputável não é o dentro da posse efetiva ainda mais se ele estiver ocupando imóvel e precisar da cabo da contaminação para poder ocupar não é o superfícieiro quando a gente olha isso tudo e discute responsabilidade eu quero crer que isso está vinculada a uma discussão de obrigações para o terreno se de um lado a responsabilidade administrativa ela ela tem que ser só um minutinho uma pausa aqui no home office voltando ao raciocínio desculpa quando a gente discute essa questão de responsabilidade e a gente estava discutindo isso sobre viés da legislação paulista para mim era muito tranquilo falar não, aqui quando ele fala responsabilidade solidária ele está falando de corresponsabilidade estamos falando de responsabilidade subjetiva e não de objetiva não dá para a gente confundir o que é responsabilidade civil não é responsabilidade administrativa o que não se confunde também com obrigação para o terreno e aí aqui eu fiz uma colinha para tentar explicar para vocês a diferença e dizer e tentar explicar o porquê do meu desconforto quando o projeto de lei federal repete aquilo que estabelece a lei paulista porque quando era a lei paulista eu tinha quando era uma lei paulista eu tinha essa discussão do tipo olha eu não posso trazer uma lei estadual disciplinando regra sobre responsabilidade civil porque não compete ao Estado União mas quando está colocado na legislação federal é preciso que esse assunto seja efetivamente destrinchado estudado para que não haja riscos de insegurança jurídica não é? e aqui eu fiz um exemplo que eu tentei eu não sei se ele ficou bom mas eu fiz uma colinha aqui para tentar explicar para vocês a diferença entre uma obrigação próprio terreno e uma responsabilidade eu entendo que quando a gente diz que o proprietário o causador enfim o sucessor é responsável por dar conta de um passivo ambiental isso está vinculado e está atrelado à noção de obrigação próprio terreno não a responsabilidade civil porque responsabilidade civil está muito vinculada a noção de responsabilidade civil está vinculada efetivamente à ocorrência de um dano e um nexo de causalidade se o cara não causou o dano ele não é em princípio responsável por ele muito embora ele não seja desobrigado também da obrigação de reparação imagina o seguinte vamos pensar num caso vou dar um exemplo meio tolo espero que ele seja suficiente depois eu vou falar especificamente de áreas contaminadas imagina que a gente que você comprou um apartamento e o inquilino do antigo proprietário mudou a fachada ele mudou a fachada e teve um vazamento no vizinho de baixo você comprou um apartamento e aí o vizinho de baixo bate na tua porta e fala queridão você tem que me pagar aqui o prejuízo do vazamento no meu apartamento porque foi aquela hora que você comprou e tudo mais isso já foi feito aí o prédio o condomínio vira e fala assim o síndico você que é novo proprietário quer adquirir um imóvel a sua fachada está irregular você altera o prédio você vai ter que dar conta disso daí quando eu olho para essas duas discussões de um novo adquirente de um imóvel que causou um dano dessa forma tola que eu tentei propor para mim ficar evidente que ele não responde o novo proprietário ele não responde pelo prejuízo que foi causado pelo antigo proprietário o antigo inquilino do antigo proprietário para o vizinho de baixo eu comprei um imóvel novo se o vizinho de baixo quando eu não era dona do imóvel teve um prejuízo causado pelo antigo proprietário antigo ocupante esse dano que ele sofreu não é meu eu não tenho que pagar a indenização para ele dano moral eu não causei esse dano essa é uma discussão que a gente faz mas e a fachada do prédio bom, a fachada do prédio você é dona do imóvel se a tua obra se a tua vitrô que você coloca na tua varanda altera a fachada do prédio e está em desacordo você enquanto o proprietário do imóvel tem que dar cabo da regularização essa é uma discussão entre responsabilidade civil e obrigação próprio que a gente tem que ter claro aqui quando a gente discute áreas contaminadas porque qual que é a minha preocupação o poluidor que é o cara que causou dano não é aquele que se beneficia enfim ele tem de fato uma obrigação de dar contra esse dano e por conta disso ele pode se for o caso pode ser exigido dele deve ser exigido dele que no caso em que a remediação não alcance o estabelecimento do equilíbrio ecológico ele certamente vai ser instaurada para ganhar indenização indenização por dano moral o que quer que seja imagina que a contaminação acaba sei lá matando o peixe do vizinho tem uma relação aí vinculada ao poluidor que é própria e típica de responsabilidade civil isso é diferente quando a gente discute na perspectiva daquele que tem obrigação próprio terrem tem obrigação sobre o imóvel ligada à coisa aquele que adquire um imóvel contaminado ele tem que sim que dar cabo justamente porque a propriedade tem que exercer sua função socioambiental ele tem que dar cabo sim da remediação agora imagina um caso em que ele vai a tecnologia a melhor tecnologia disponível existente no mercado com o dinheiro possível que seja viável ela não garanta por exemplo o restabelecimento do equilíbrio ecológico nunca mais vai resolver o problema será que o proprietário o novo proprietário que não causou dano é sujeito passivo dessa obrigação nós e quando eu falo isso eu tenho pra minha sorte eu tenho vários colegas que concordam comigo a gente entende que é preciso conferir um olhar diferenciado pra aquele que assume adquire uma área com passivo ambiental e se propõe a remediação pra garantir que haja um uso do preço diferente do poluidor tá e é bem por isso que quando a lei propõe e repete o conceito da lei estadual que trata de responsabilidade solidária estabelece isso em nível federal que pode dar margem a uma discussão com relação a amplitude desse conceito pra criar obrigação de responsabilidade ela acaba criando mais insegurança do que efetivamente trazendo a segurança que a gente espera tá essa é uma reflexão que eu trago sobre responsabilidade que eu entendo que vale a pena um debate uma discussão mais amiúde mais dedicada pela sociedade e também pelo Congresso Nacional aqui o que é isso aqui aqui na verdade é tratamento de áreas órfãs tá em que há uma previsão específica de que o público ele pode efetivamente buscar o tratamento de uma área órfã a remediação de uma área órfã principalmente em casos de risco e depois buscar se ressarcir daqueles que já foram os reais causadores do dano tá isso isso em princípio já era bem parecido com aquilo que já havia na Política Nacional tinha sido sólidos e talvez tenha sido a grande luz que fez com que o deputado Arnaldo Jardim se inspirasse em assumir essa iniciativa e propor uma lei nacional específica sobre gerenciamento de áreas contaminadas aí de novo outra questão que pra mim tá mal parada na verdade não sei se eu que tô com dificuldade de entender ou se efetivamente é uma coisa meio confusa a gente tem aqui uma discussão de plano de intervenção então ele diz que o responsável não é aqueles lá vão ter que dar conta de apresentar um plano de intervenção e o plano de intervenção deve contemplar padrão de qualidade a ser atendido e as metas gradativas para o seu alcance eu não tenho um conceito definido na lei de padrão de qualidade padrão de qualidade se a gente for olhar o conceito mais próximo é o valor de referência de qualidade e ele não tá vinculado à noção de área contaminada sabe a contaminação efetivamente ele tá vinculado à noção de solo limpo ou qualidade natural da água a gente teria na verdade o valor de investigação não é que tem como parâmetro também o risco à saúde essa noção de valor de padrão de qualidade pra mim tá meio vaga meio imprecisa e eu não sei o que vocês trariam de informação num plano de intervenção se te perguntassem apresentem aí um valor de padrão de qualidade que informação vocês colocariam eu confesso que tenho dúvidas e gostaria de ouvir também se vocês tiverem essa oportunidade de debater esse assunto com a gente aqui depois um outro aspecto que me chama atenção além do cronograma e tudo mais no plano de intervenção vão ter que ser declinados os custos das medidas propostas eu achei isso curioso acho imagino que as empresas fazem esse tipo de avaliação desde já não em função do custo mas em função da efetividade mas achei curioso que o plano de intervenção deve se constar do plano de intervenção declinado ali os valores dos custos das medidas de intervenção propostas e achei curioso de fato não consigo entender a pertinência disso a não ser que seja enfim tenho dúvidas tenho dúvidas fiquei pensando agora pensando de forma livre aqui sem estruturar muito raciocínio se o órgão ambiental não precisa aprovar o plano de intervenção a não ser nos casos específicos que a gente vai discutir depois para que eu vou apresentar os custos das medidas agora não é o critério meu de escolher o custo a alternativa eu não tenho que a minha obrigação é uma obrigação de fim alcançar os valores de remediação ali atender os parâmetros eu fiquei achei um pouco curioso isso eu não sei se tem algum sentido maior se vocês enxergam alguma pertinência disso fico aí proponho aí se vocês tiverem oportunidade de avaliar não que eu achei ruim eu só achei estranho não estou entrando no momento bom e aí aquilo que comentei sobre o plano de intervenção na gestão de áreas contaminadas o órgão ambiental competente via de regras órgãos ambientais estaduais compete a eles de fato aprovar quando necessário e acompanhar a implementação do plano de intervenção e ele também tem que fazer o órgão ambiental ele tem que certificar que a área foi reabilitada não é? para uso declarado isso já tinha antes aqui não há menção no projeto de lei curiosamente a noção de ter um de habilitação de área para uso declarado não existe essa previsão mas tem a noção de reabilitação que eu imagino que seja que você não precisa de um termo propriamente dito você tem talvez um parecer do órgão ambiental seja suficiente lembrando que no estado de São Paulo a gente tem a particularidade de averbação e matrícula e eu não me recordo de ter visto nenhuma referência expressa na lei a respeito da subrigação de averbação da contaminação e da reabilitação na matrícula talvez possa ser sentido aí a previsão de uma de uma fugir a expressão agora mas desse banco de dados que a lei propõe também o que mais tem de interessante aqui o responsável pela área classificada como área contaminada com risco confirmado deverá desenvolver um plano de intervenção elaborado sobre sua responsabilidade cuja implementação será acompanhada pelo argumental competente tranquilo haverá necessidade de aprovação prévia do plano de intervenção somente para as áreas críticas ou quando há mudança de uso isso eu achei interessante hoje o que acaba acontecendo na experiência que a gente tem principalmente aqui no estado de São Paulo não sei se existem outros depoimentos área crítica era crítica enfim o tratamento tem que ser esse mesmo é esse mesmo que é conferido desde já mas para áreas com previsão de mudança de uso de fato é necessário que a gente tenha um olhar detido porque o que você está propondo via de regra é transformar uma área com ocupação industrial e aí eu não sei que tipo de contaminação tem ali em que medida ela causa risco numa área com ocupação diferenciada certamente mais adensada e muito possivelmente residencial cujas regras e os parâmetros de risco são muito mais conservadores por razões óbvias faz sentido que você estabeleça essa obrigação embora eu acho que isso já aconteça hoje eu tenho a sensação de que isso já aconteça hoje de você só consegue aprovar por exemplo uma incorporação imobiliária enfim um órgão competente pela aprovação dessa incorporação graproável esses tipos depois que você tem o terceiro do setésimo dizendo olha eu estou propondo a ocupação aqui enfim existe um reconhecimento do setésimo de que a alteração de uso ela é viável em função dos contaminantes previstos e das medidas propostas no ponto de intervenção para mim acho que isso essa previsão na lei ela endereça algo que já acontece na prática e é só esse comentário que eu tinha a fazer a respeito e aí de novo uma coisa que também para mim fica um pouco desfocada quando a gente resgata a noção de bens a proteger e a remediação de acordo com a regra de risco e isso é uma questão que a gente discute bastante no nosso comitê né Erika lembro do Sérgio Pascoal falando enfim todo mundo discutindo tentando me fazer entender essa questão de observação dos usos preponderantes do solo e da água numa área onde há contaminação de água gritante você talvez não tenha condições de por mais que você busque a remediação possível você não vai conseguir dar cabo de transformar aquela água impotável ou tentar estabelecer um valor natural e aí quando você atrela essa noção de usos preponderantes do solo e da água isso está muito vinculado à noção de risco à saúde humana é como se a partir de uma observação dos usos preponderantes do solo e da água em que você busca um restabelecimento para garantir esses usos você enderece aquilo que em princípio está posto como objetivo do gerenciamento que é o restabelecimento do equilíbrio ecológico agora se ele é suficiente ou não são outros 500 e essa discussão que a gente tem tido basicamente na implementação da lei estadual paulista em discussões aqui que nós advogados temos participado entender como é que isso funciona eu não sei se é pouco ou se é muito mas possivelmente a ausência de uma definição expressa a esse respeito e um olhar para uso preponderante pode dar margem à judicialização no futuro e é isso que incomoda quando a gente tem a oportunidade de aprimorar um texto e não ter efetivamente garantido que a gente tenha alcançado essa finalidade talvez seja o caso da gente buscar enfim discutir melhor esses assuntos para levar a Câmara ao Congresso uma maturação do assunto bom e aí focando é como se fosse um raciocínio cíclico a gente volta de novo ao objetivo do gerenciamento de áreas contaminadas se ele está olhando os bens a proteger a gente precisa entender que a forma que a gente vai garantir os bens a proteger ela se dá do jeito que a lei está propondo e além do que quando a gente discute o gerenciamento a gente vai olhar os preponderantes certo vai olhar risco à saúde e vai tentar buscar o restabelecimento do equilíbrio ecológico é a lei quem vai definir quais são as ações que a gente tem que implementar para essa providência não é e é importante que a gente pense e vocês vocês técnicos né tenham essa compreensão de como é que a gente faz para garantir essa proteção aos bens ou resguardar os bens a proteger será que tecnicamente é possível ou é caso a caso será que a gente consegue estabelecer será que essa é a resposta eu não tenho como te dizer qual é a métrica que você vai utilizar de forma geral para resguardar os bens a proteger é caso a caso bom, se é caso a caso como é que a gente endereça isso eu acho que esse ponto demanda de fato uma reflexão maior alteração de uso não é uma previsão expressa aqui que reproduz basicamente aquilo que já vem sendo adotado em nível estadual que é que você precisa ter a conclusão das etapas de investigação detalhada de avaliação de risco para ter alteração de uso né isso é importante justamente porque condiciona a emissão de alvarás e outras providências daquele órgão da prefeitura do Graproável da própria CETESB quando vão prever aí a quando vão quando vão permitir a mudança de uso em prol de um aproveitamento diferente da área acho que estou acabando pessoal monitoramento uma questão também que me chama atenção aqui você não tem prazos até onde a gente sabe não tem prazos para as providências todas quando quando a lei estabelece no artigo 25 uma proposta um projeto de lei estabelece uma proposta de que monitoramento isso deve ser vou ler o que está escrito aqui deverá ser iniciado o monitoramento da evolução das concentrações dos contaminantes dos meios impactados por um período máximo de dois anos eu achei isso interessante porque busca dar um fim a gente tem uma delimitação de até quando vai remediação se o cara isso acaba acontecendo o cara não tem grana o cara não tem risco não tem ninguém ocupando o cara não tem grana o cara não vai implementar nenhum tipo de medida propriamente dita para fazer a remediação isso acaba acontecendo não é uma área órfã mas é uma área talvez pouco valorizada quando você estabelece prazos talvez você consiga de alguma forma não estrangular quando você estabelece prazos perdão por monitoramento você consegue talvez não estrangular o proprietário o responsável por uma área contaminada que não tem risco que não precisa de medidas medidas emergenciais você não estrangula ele ou seja ele vai estabelecer um cronograma ele vai ter que cumprir o órgão ambiental para fazer a investigação detalhada são seis meses são um ano um ano e meio está no teu tempo vai fazendo e vai justificando vai motivando não consegui a puma está mais para a esquerda a puma está mais para a direita achei um composto novo coisas que acontecem invariavelmente achei ali um tanque de óleo enterrado que ninguém sabe que existia essas coisas elas são dinâmicas elas vão acontecendo no processo quando você chega na fase de monitoramento estabelecer dois anos eu acho que isso é importante porque daí a gente consegue estabelecer uma linha de corte sabe em sendo a última etapa do processo de gerenciamento eu acho importante que a gente tenha essa noção de prazo não sei se vocês acham ruim ou não para mim em termos de pensando em quitação de obrigação satisfação de obrigação e cumprimento daquilo que a lei estabelece a previsão de dois anos é o que me agrada e aí um aspecto interessante que é a critério do órgão ambiental competente a área poderá ser declarada reabilitada por um declarado independentemente da continuidade do processo de monitoramento ou seja é possível que antes dos dois anos então você já tenha a reabilitação da área eu não sei até que ponto isso é ruim ou é bom porque se der um rebound alguma coisa assim se surgir uma nova providência sei lá uma descoberta um achado eu sei que não seria o esperado mas imagina o que acontece né tem um rebound alguma coisa assim o órgão ambiental competente ele vai desfazer a declaração de reabilitação que ele fez enfim penso que para os fins para os fins de aproveitamento do imóvel não é há o parecer do órgão ambiental aprovando alteração de uso e o parecer do órgão ambiental por exemplo avalizando e não há situação de risco sejam suficientes do ponto de vista de segurança jurídica para o empreendedor ocupar o imóvel não precisando para isso de uma declaração efetiva a declaração de reabilitação de uma área ela está muito mais voltada a uma equitação de obrigação legal do que efetivamente condicionante para a ocupação do imóvel o sol está acabando eu vou te perguntar desculpa te interromper mas a gente precisa encerrar em dois minutinhos para a gente começar as discussões faltam duas eu acho boa opa aí ó não presta tá aqui ó é só aquilo que eu comentei brevemente sobre o cadastro nacional de áreas reabilitadas e aí aquela aquela discussão que eu comentei brevemente sobre sobre você não ter um banco de dados não é que talvez um banco de dados seja uma coisa interessante de ser feita aqui na verdade a previsão e aí isso isso lembrando né tudo isso surgiu porque na PNRS você tinha uma previsão de ingressamento de áreas órfãs mas faltava ali o subsídio as formas em que iria iria ser subsidiada financiada estimulada o trato das áreas órfãs e aí a lei estabelece ali o artigo 37 medidas indutoras e linhas de financiamento por exemplo obtenção de crédito juros menores limites e prazos maiores de financiamento linhas de financiamento isenção de imposto para principais insumos e equipamentos incentivos para comercialização inovação e aceleração de áreas habilitadas enfim financiamento mediante utilização de fundos públicos não é para construção de créditos reembolsáveis e às vezes não reembolsáveis destinação de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente uma diferenciação tributária enfim existe aí de fato uma previsão de uma série de mecanismos com o objetivo de garantir estimular a remediação de áreas você pode não ser proprietário de uma área órfã mas certamente se você tiver se for possível uma isenção de imposto de um produto uma substância que vá acelerar o processo de mediação vai ser muito mais interessante do que ficar com a área contaminada eu acho que existe aí uma uma leitura de 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 medidas que garante que essas medidas essas medidas indutoras sejam favoráveis aí a evitar que você tenha áreas que embora não sejam órfãs estão relegadas a um terceiro quarto quinto plano e as áreas órfãs propriamente ditas pessoal era tudo isso tá muito obrigada vou abrir de novo para vocês falarem boa obrigado Rita super obrigado pela explanação Rodrigo e Érica vocês estão com um áudio aberto não sei se eu consigo ouvir vocês sim agora é é érica boa Érica por favor suas considerações boa tarde a todos é um prazer estar aqui com vocês hoje obrigada a ESA e o SENAC pelo convite e Rita parabéns pela sua apresentação eu acho que você sintetizou muito bem o que é esse projeto de lei que nós vemos discutindo já há algum tempo né eu vou fazer minhas considerações bastante breves para não atrasar o nosso nosso debate queria começar pela questão histórica né sobre o nosso arcabouço legal de áreas contaminadas a lei do estado de São Paulo ela foi publicada em 2009 fez agora no dia do meio ambiente 5 de junho 10 fez aniversário né 12 anos 11 anos desculpa matemática nunca foi o meu forte em 2009 no mesmo ano só que em novembro a resolução CONAMA foi publicada específica para isso para esse tema em 2011 o deputado Arnaldo Jardim entrou com esse projeto de lei na Câmara dos Deputados e dois anos depois foi promulgado o nosso decreto que regulamenta a lei estadual então desde 2013 nós não temos nada novo nessa nessa área de atuação me preocupa um pouco porque esse projeto de lei especificamente ele vai precisar tramitar por quatro comissões desenvolvimento econômico meio ambiente desenvolvimento sustentável que foi de onde ela saiu agora ainda falta finanças e tributação e constituição e justiça são as duas que faltam então ela ficou nove anos tramitando em duas comissões sendo desses nove cinco na comissão de meio ambiente e ela saiu como ela saiu eu não sei eu não tive a oportunidade de ouvir de muitas pessoas a respeito mas a minha impressão a respeito desse projeto de lei que saiu agora da comissão de meio ambiente é que ele é incipiente ele tem erros conceituais ele é confuso e como disse um amigo meu recentemente são pedaços que não levam a um regramento linear e que dê para ser aplicado em todo o país então a minha visão não é boa nós estivemos inclusive nós a ESAS o comitê jurídico nós alguns integrantes né o Tiago nós estivemos em Brasília numa sessão da Câmara dos Deputados conversamos com um assessor do Arnaldo Jardim no comitê jurídico nós fizemos discussões várias discussões tivemos grupos de trabalho para propor algumas melhorias inclusive que permitiriam que a lei saísse com rigor técnico né porque hoje ela não tem nem pé nem cabeça é a minha sensação e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco antes eu queria falar sobre a diferença que é para todos os envolvidos atuar num estado onde há legislação e atuar em estados onde não há legislação né a clareza de procedimento a riqueza e a facilidade de trabalhar no estado de São Paulo desculpa fazer inveja para o resto do país mas é muito melhor né hoje os trabalhos acontecem no estado de São Paulo hoje não já há muitos anos com critério e um rigor técnico que dá gosto de trabalhar sabe e aí como nós atuamos em todo território nacional a gente acaba dando sempre encontrando situações em que os próprios órgãos ambientais solicitam coisas que não fazem o menor sentido eu vou dar só um exemplo tem um órgão ambiental que é óbvio não vou dizer qual que solicita como condicionante de licença de uma grande indústria avaliação preliminar todo ano para que fazer uma avaliação preliminar todo ano né então só para vocês entenderem minimamente o meu raciocínio e eu acho que seria bom inclusive e principalmente para os responsáveis legais que saberiam exatamente o que é necessário fazer não ficariam à mercê da solicitação da cabeça do órgão ambiental ou do ministério público tá ali preto no branco tá claro que tem que ser feito que precisa ser cumprido e também se aparecer algum responsável técnico querendo oferecer a mais também não não seria aceito né porque ele teria o conhecimento tá na letra da lei eu acho que todos sairiam ganhando em haver uma legislação boa federal e claro a insegurança jurídica que eu ouço muito por onde eu transito a questão da insegurança jurídica uma lei como essa se sair ela vai causar muito mais insegurança do que se ela não existisse é a minha opinião indo especificamente para a letra da lei eu queria fazer comentários bem breves no artigo oitavo nos primeiros artigos a lei fala a Rita mostrou ela ela caracteriza o que é o que definições objetivos e de repente no artigo oitavo cai de paraquedas o plano de intervenção mas o plano de intervenção é lá na ponta é uma etapa lá no final cadê a identificação que é a primeira etapa né então não se fala nada de identificação o plano de intervenção cai de balão ali do nada tudo bem sem dizer nenhuma etapa quais são as etapas que nós temos que seguir que devem ser seguidas não fala mas do oitavo até o décimo segundo aí sim ela fala das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas o que deve ser feito mas não fala do plano de intervenção que ela acabou de falar lá em cima então o plano de intervenção não é uma etapa então muito confuso para quem não domina muito o assunto ela está muito confusa pouco mais à frente é previsto a necessidade da realização de uma avaliação preliminar quando há mudança de uso para quem não está familiarizado com o termo mudança de uso é uma área industrial qualquer que seja um empreendimento que é licenciado foi desativado foi fechado todos nós sabemos toda área industrial gera um passivo não tem como ser diferente então me chamou muito a atenção essa legislação não prevê em nenhum momento um mecanismo para desativação dessas áreas não é previsto e eu acho que isso é um ponto um dos pontos principais negativos que eu vejo dentro de como a legislação saiu esse projeto de lei saiu da Câmara de Câmara de Meio Ambiente outra coisa muito importante que eu gostaria de frisar é a questão de não abordar em nenhum momento não falar sobre o responsável técnico que é uma figura importantíssima que pode tanto trazer alegrias como muita tristeza para um responsável legal a gente vê muito por aí mas ele não é citado na nossa lei estadual 13.577 ela é citada no artigo 25 a necessidade de ter um responsável técnico entretanto essa falha não me causa tanto incômodo porque essa questão já está endereçada na lei de crimes ambientais então mesmo que não seja dito na legislação federal a lei de crimes ambientais trata sobre esse assunto e por fim a última questão que eu queria colocar é com relação ao artigo 19 inciso terceiro só um minuto gente existe um um dato aqui desculpa home office o artigo 19 inciso terceiro que prevê que ele fala da classificação das áreas contaminadas então o que é uma área contaminada quando eu faço uma análise química e os valores analíticos os resultados das análises químicas estão acima dos valores definidos pela legislação como limite ou se eu tenho fase livre produto em fase livre ele põe um terceiro item que é quando há resíduos dispostos em desacordo com a norma eu tenho muitos colegas que estão me ouvindo agora muitos desses fazem visitas em áreas industriais e o que a gente mais vê eu tenho quase certeza que todos vão concordar comigo o que a gente mais vê são resíduos dispostos de forma errada aliás a coisa mais difícil de se encontrar é uma área de resíduos 100% de acordo com a NBR então aí é mais uma questão técnica que eu queria colocar a presença de resíduo perigoso armazenado de forma errada sem sombra de dúvida é um indício de que há uma área potencialmente contaminada mas de forma nenhuma a gente pode classificar essa área como uma área já contaminada só porque o resíduo está ali disposto de forma errada e para finalizar essa questão do resíduo ela contradiz o artigo 2º inciso 2º na definição do que é área contaminada lá na definição no artigo 2º a definição está perfeita está certa só que aqui no 19 ela quis inovar e acrescentou a questão dos resíduos perigosos bem era essa minha contribuição por hora eu estou à disposição depois do Rodrigo para as perguntas obrigada obrigado Erika Rodrigo já liguei meu microfone eu vou eu tenho uma apresentação bastante rápida para fazer para vocês mas não sei se vale a pena porque a gente só vai ter meia hora para a discussão o que vocês acham não faço minha apresentação e partimos para a discussão porque a gente vai ter pouco tempo para a discussão então vamos lá se vocês concordarem a gente estende a gente estende um pouco para quem quiser ficar tá bom deixa eu pegar aqui o file slides não entrou não entrou tá falta o start pronto então eu vou apresentar rapidamente para vocês alguns pontos que a Erika e a Rita já comentaram rapidamente mas eu vou mostrar onde eles estão para poder vocês balizarem um pouco mais os comentários que vocês farão depois aqui em cima a gente tem desculpa te interromper pois não só um minutinho antes de você começar vou pedir para a Erika e para a Rita por favor desligarem a câmera para o pessoal poder enxergar melhor depois que terminar a gente liga de novo legal e bom o microfone também em termos de reabilitação que já foi comentado o PL no artigo 2º inciso 7 ele define o que é uma área reabilitada para o uso declarado e eles deixam claro ele bom como a Rita já apresentou essa lei esse projeto de lei ele se baseia muito no decreto estadual 59.263 o projeto inicial que foi Donaldo Jardim quando ele elaborou o projeto de lei ele entrou em contato conosco na CETESB e à época a CETESB já possuía uma minuta do que seria posteriormente o decreto estadual o presidente à época doutor Fernando Rey ele decidiu divulgar esse projeto de lei esse projeto essa minuta do decreto para que a sociedade pudesse contribuir para a consolidação desse projeto dessa minuta e essas discussões se estenderam mais do que inicialmente se pensava então por essa razão existe esse descompasso entre a elaboração do projeto de lei pelo Arnaldo Jardim e a aprovação do decreto estadual que foi dois anos depois mas a rigor o Arnaldo Jardim se baseou naquela minuta do decreto estadual muito bem por essa razão que as modificações que ocorreram ao longo do tempo se afastaram um pouco do decreto estadual e aqui a gente pode ver isso claramente a reabilitação para o projeto de lei ela considera o restabelecimento do nível de risco tolerável para o uso declarado e depois a gente vai ver que uma medida muito positiva do projeto de lei eles fixam o que é o nível de risco aceitável entretanto o decreto estadual ele fala no nível de risco aceitável à saúde humana mas também ao meio ambiente e a outros bens a proteger que são definidos na política nacional de meio ambiente e que aqui o projeto de lei eles consideram então a gente vai ver em seguida que a reabilitação para o projeto de lei isso já no artigo 26 lá na frente é a tomada de decisão sobre as medidas de intervenção para uma área contaminada com risco confirmado será subsidiada por avaliação de risco então a construção qual é a reabilitação da área se dá quando não há mais risco e o artigo 26 define que a avaliação de risco é o que vale para estabelecer essa reabilitação entretanto o projeto de lei só trata de avaliação de risco da saúde humana diferentemente do projeto inicial do Arnaldo Jardim lá ele tratava de avaliação de risco de uma maneira genérica e avaliação de risco da saúde humana aqui está o do Arnaldo Jardim avaliação de risco processo pelo qual são identificados avaliados e quantificados os riscos da saúde humana e ao meio ambiente então o PL atual essa última versão ela desconsidera qualquer outra forma de risco que não seja o risco a humanos ou seja o risco ecológico está fora risco a bens a proteger outros bens a proteger aqui o artigo 12 é a mesma coisa ele define todas as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas e só trata de avaliação de risco da saúde humana diferentemente do decreto estadual e do PL original novamente o artigo 24 diz que a área será classificada como risco confirmado após realizada a investigação detalhada e a avaliação de risco à saúde humana aqui no estado de São Paulo o artigo 36 do decreto estadual ele diz que a área pode ser declarada como risco confirmado caso ultrapasse o nível de risco aceitável para a saúde humana ultrapasse o nível de risco aceitável para risco ecológico ultrapasse os padrões legais aceitáveis e possa ultrapassar o padrão legal aceitável mediante modelagem matemática então são coisas que nos deixam um pouco preocupados pelo fato da variável ambiental não estar sendo considerada a gente pensando que a maior parte das áreas contaminadas estão em ambiente urbano faz todo sentido que o gerenciamento se dê fundamentalmente com base no risco à saúde humana mas a gente não pode esquecer que no país como um todo não é só o risco à saúde humana que vai prevalecer mesmo no estado de São Paulo a gente tem bens a proteger muito importantes entre eles os aquifros subterrâneos no gerenciamento de áreas contaminadas aqui no artigo 11 devem ser observados os usos preponderantes do solo e da água o enquadramento dos corpos da água os planos de recursos hídricos da área e o plano de gestão municipal ou seja embora toda a estrutura do projeto de lei direcione para o risco à saúde humana o artigo 11 contraria de certa forma tudo que está disposto nos demais artigos que são que se transformarão na prática do gerenciamento de áreas contaminadas de acordo com esse projeto de lei então essas incoerências inconsistências que a Érica destacou eu estou mostrando aqui para vocês uma delas medidas de controle institucional a mesma coisa vocês veem que essa definição de medidas de controle institucional pelo PL ela é ipsis literis o que está no decreto estadual excetuando a obrigação do gerenciamento dessas medidas pelo órgão pelos órgãos competentes isso seria equivalente aqui no estado de São Paulo a gente ter mais de mil áreas com restrição de uso de água subterrânea e a responsabilidade pelo gerenciamento dessas áreas ser atribuída ao estado ou seja a CETES do ODAE caberia a eles fazer o acompanhamento disso e não o responsável legal que foi o causador da contaminação hoje no estado de São Paulo o que funciona é que toda medida de controle institucional dando como exemplo aqui a restrição de uso de água subterrânea cabe sempre ao responsável legal estabelecimento do período de vigência dessa medida de restrição e a forma de acompanhamento e caberá a ele acompanhar geralmente por meio de monitoramento da qualidade do bem a ser monitorado o fundo a Rita já comentou que o fundo que fazia parte do do projeto inicial ele foi retirado existem outras formas de incentivos como o fundo nacional do meio ambiente mas o fundo específico para áreas contaminadas ele foi retirado do projeto entretanto no artigo sétimo que atribui a definição de responsável legal ele tem no parágrafo primeiro uma obrigação para o poder público que é de na hipótese do responsável legal não ser identificado caberá ao estado a adoção das medidas necessárias para efetuar a reabilitação daquele site e como os estados e os municípios do país poderão fazer frente a esse desafio sem recursos o monitoramento para encerramento a Rita já comentou isso essa questão então o artigo 25 ele estabelece que não sendo constatadas quaisquer situações de ultrapassagem dos valores de investigação ou seja o valor de investigação pela definição que está contido no artigo segundo é um valor de referência de qualidade então isso aqui entra em conflito com o que mais à frente a gente vai ver que é o estabelecimento ou já vimos até que é o estabelecimento de métodos de remediação com base na avaliação de risco da saúde humana e aqui de forma diferente eles estão dizendo que o que vale é o valor de intervenção como a decisão sobre a possibilidade de classificar a área como área em processo de monitoramento para encerramento ou seja uma área que já estaria remediada vamos dizer assim e entraria numa fase de monitoramento então é também um contrasenso e a fixação de um prazo de máximo de dois anos para monitoramento é um absurdo porque a Rita também comentou a possibilidade de emitir o termo de reabilitação sem o monitoramento é possível imagine que se tem uma área onde só existe uma contaminação do solo a simples remoção desse solo e uma investigação de fundo de cava pode ser plenamente suficiente para tomada de decisão quanto a emissão de um termo de reabilitação agora eu não vejo como sendo viável emitir-se um termo de reabilitação numa área complexa com uma geologia complexa contaminada com solventes salogenados por exemplo e ter que se fazer um monitoramento por apenas dois anos e isso estando numa lei a modificação disso vai ser muito difícil teria que voltar para o congresso e tentar fazer uma revisão da própria lei ou seja não seria por meio de um decreto ou outro mecanismo jurídico que poderia se modificar essa decisão prevista em lei vamos para o próximo aqui também o monitoramento para encerramento o artigo 30 diz que após a execução do plano de intervenção caso tenham sido implantadas executadas as medidas e atingidas as metas de reabilitação para o uso declarado ou seja conflitando com o que está no artigo que nós vimos aqui no artigo 25 que aqui prevê a ultrapassagem dos valores de investigação aqui o que está previsto são as metas de reabilitação de acordo com a avaliação de risco o 31 encerrado o período de monitoramento e mantidos os valores de padrão de qualidade novamente o que que vale para se emitir o termo de reabilitação é a meta ou é o padrão de qualidade então são pontos que não podem ficar não podem levar insegurança para o mercado tem que ser esclarecido e escrito de uma forma mais objetiva mais clara a questão da identificação de áreas com potencial de contaminação que a Érica comentou há pouco o artigo 15 prevê que caberá aos órgãos ambientais competentes nesse processo porém o parágrafo único desse artigo prevê que para essa identificação deverão ser utilizadas normas estabelecidas pelo SNVS Sistema Nacional de Vigilância Sanitária Suasa e Simetro o Simetro é onde está a BNT então há algo técnico nesse processo a utilização de normas da BNT por exemplo que passariam a se tornar obrigatórias uma vez que estão citadas nesse artigo especificamente para a identificação de áreas contaminadas na gestão de áreas contaminadas o órgão deve definir os procedimentos de identificação e avaliação preliminar como se isso já está previsto nas normas da BNT que são de uso obrigatório a partir do artigo 15 então mais um contrassenso prevê também que para a identificação de áreas com potencial de contaminação essas áreas elas terão que ser classificadas com base na lei 10.165 essa lei ela trata da taxa de controle de fiscalização ambiental e especifica uma relação de setores da atividade humana que podem gerar um potencial impacto no meio ambiente e não potencial de contaminação do solo especificamente como a gente fez aqui em São Paulo a partir da resolução SMA número 10 lá estão definidas atividades que tem potencial de gerar uma contaminação do solo então aqui eu coloco como exemplo turismo eles colocam nessa lista com potencial pequeno mas com potencial uso de recursos naturais com potencial médio transporte comércio com potencial alto então isso não faz sentido eu acho que é outro ponto a ser revisto aspectos positivos do projeto são vários aqui apenas pensei alguns para mostrar para vocês o que eu considero muito importante em nível federal é o estabelecimento de um nível de risco aceitável numa lei federal isso é muito importante então eles fixam como nível de risco aceitável para substâncias carcinogênicas 1 em 100 mil que é um nível bastante que é um nível que se utiliza aqui em São Paulo também o artigo 7 que a Rita já comentou que define a questão da responsabilidade que é muito importante para a segurança jurídica o 23 ele especifica que a área não pode ter o seu uso modificado área contaminada sobre investigação até que seja feita uma nova investigação da área uma nova avaliação de risco então isso também traz uma segurança bastante grande os artigos 28 e o 32 eles especificam a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel da condição da área quanto à contaminação entretanto ele só estabelece para áreas contaminadas com risco confirmado e área reabilitada para o uso declarado não estabelece aqui como aqui em São Paulo para a área contaminada sobre investigação e por fim o cadastro nacional de áreas contaminadas que também é uma uma iniciativa muito importante os incentivos a Rita já comentou só vou dar alguns destaques aqui isso faltou na analisação paulista esses incentivos não podem ser estabelecidos num decreto eles têm que ser numa lei especialmente quando envolve benefícios fiscais etc mas aqui em São Paulo a lei trata dos incentivos especialmente para a reutilização de áreas contaminadas mas não especifica quais serão então na verdade na prática o que se fez para tentar incentivar a reutilização no estado de São Paulo foi criar um procedimento diferenciado para atendimento desses casos mas aqui taxas de juros menores maiores prazos para amortização da dívida isenção de impostos então são incentivos reais é destinar aqui uma questão importante que eu vejo também nesses incentivos que a Rita não deu destaque eu vou destacar aqui é destinar recursos para pesquisa científica e tecnológica relacionada ao tema que é muito importante e o parágrafo segundo também estabelecer uma diferenciação tributária para empreendedores interessados assumir o gerenciamento de áreas contaminadas órfãs que também é uma iniciativa muito interessante e eu não comentei eu não destaquei aqui mas também impostos diferenciados para substâncias que são utilizadas na remediação de áreas contaminadas também um ponto acertado benefícios incertos que eu coloco aqui para vocês compete ao órgão consultivo e deliberativo do sistema nacional do meio ambiente estabelecimento e revisão dos valores de prevenção e investigação é interessante como a Rita destacou porém o que a gente vê hoje na prática a resolução CONAMA 420 ela adotou os valores que eram praticados à época no estado de São Paulo a resolução ela é de 2009 e naquela época a CETESM tinha estabelecido os valores de revisado os valores de referência em 2005 então praticamente a resolução CONAMA 420 adotou os valores da CETESM de 2005 e de lá para cá não houve atualização então nós tendo de 2009 até 2020 não houve atualização desses valores a CETESM fez uma atualização duas atualizações posteriormente a isso e ainda assim os valores da CETESM também demandam atualização é muito comum se ter atualização de dados toxicológicos e a mudança desses valores implica a necessidade de rever esses valores de prevenção e investigação o artigo 19 o órgão ambiental poderá com base em critérios técnicos estabelecer valores limites para classificação de uma área contaminada na inexistência de substâncias presentes nos valores de investigação isso é muito importante hoje em dia por exemplo nós temos temos os PFAS tem vários fármacos que não fazem parte das listas de valores então dar aos estados essa atribuição é muito importante porém espero que no decreto se estabeleça alguns critérios para que isso possa ser feito e uma questão que eu coloco para discussão a lei não prevê penalidades específicas ela atribui todas as penas à lei de crimes ambientais a 9605 então eu coloquei isso aqui apenas para motivar alguma discussão sei que tem vários advogados participando do nosso evento gostaria muito que vocês se manifestassem sobre isso a importância pertinência ou não das penalidades serem todas elas delegadas para a 9605 o que poderia ter sido contemplado eu encerro aqui a criação do fundo específico eu acho que seria muito importante estabelecer um programa de certificação de profissionais a gente tentou fazer isso em São Paulo fomos bombardeados porque à época disseram que isso era uma competência federal então perde-se a oportunidade de não prever isso aqui eu acho que isso traria muita segurança traria muita segurança técnica para os contratantes segurança para as empresas de consultoria e mais importante do que tudo a valorização do profissional mas infelizmente não foi previsto e estabelecer necessidade de comunicação de risco com a população isso também não foi contemplado as minhas observações se inseram aqui obrigado Tiago Obrigado Rodrigo Obrigada Rodrigo Eu vou pedir para o pessoal que tiver perguntas sem efeito eu anotei algumas aqui mas quem quiser mandar mais alguma pergunta ou seja para todos os debatedores ou para alguém específico por favor passe aí pelo pelo chat que que eu e Rodrigo a gente passa para para os debatedores Teve uma questão Tiago logo no início enquanto a Rita fazia a apresentação dela eu tirei aqui uma foto que eu vou ler para vocês pontuar a diferença entre remediar e reabilitar isso foi o Marcelo Santana que falou e aí você vê como isso gera tanta confusão que em seguida o Carlos Camargo ele falou perfeito Marcelo uma confusão que tem que ser esclarecida reparação e remediação são coisas diferentes ou seja o Carlos isso é mais um terceiro né introduziu mais uma confusão ou seja não é só a reparação não é reabilitação e a reabilitação não é remediação então eu acho que valeria a pena nós quatro aqui conversarmos um pouco sobre isso quer começar aí eu tive a oportunidade de estudar esse assunto da reparação né de fato isso está super mal parado né quando você estabelece a noção de remediação reabilitação e reparação até onde eu alcanço não é as medidas de remediação são ações que são imprimidas com vistas a reabilitação da área né e essa reabilitação da área é que em alguma medida garante que o dano seja tenha sido reparado e a discussão é em que medida em que medida as medidas de remediação são suficientes para garantir uma reabilitação da área considerando o dever de reparação dessa área né essa é o debate que nós advogados temos tido como a gente não entende muito do que vocês falam né a gente acaba pegando só um pedacinho da conversa e esse é um debate que a gente tem sentado bastante justamente para tentar entender até que ponto o assunto é resolvido talvez um caminho e daí me arrisco a me dizer dizer no futuro um caminho seja entender que aquilo que não seja aquilo que não seja alcançável em termos de execução de medidas desculpa vou refazer aquilo que não seja alcançável em termos de reparação do dano mediante a reabilitação ou seja aquilo que faltar se reabilitou mas faltou né então talvez essa seja a gordura né de quem seja a adoção de uma medida reparatória pensando aí no mandamento constitucional de que garanta o restabelecimento do equilíbrio eu coloco mas o grande ponto é como é que você indexa isso né pensando nos bens a proteger se tu olhara para bens a proteger como é que você indexa aquilo que não é alcançável né enfim eu acho que esse é um ponto super mal parado que embora que embora sobre o ponto de vista técnico vocês tenham a impressão que eu tenho é que vocês têm bastante segurança em dizer olha não uma coisa diferente da outra que é diferente da outra para nós do jurídico a gente fica de fato sempre sempre a gente estuda a gente fica com mais dúvidas e acaba chegando a pequenos consensos sobre o assunto sem chegar a uma decisão uma convenção definitiva a esse respeito eu imagino que esse assunto vai acabar nos tribunais no STJ especialmente não muito distante daqui você Rodrigo pode falar eu então eu para mim como eu sou técnico né é tudo muito claro a remediação é um conjunto de ações de procedimentos que levam a reabilitação da área entretanto a reabilitação ela não necessariamente leva a reparação agora é muito importante que a gente discuta isso quando eu digo a gente a toda a sociedade para que a gente possa definir o que a gente quer com a reparação a lei de São Paulo no meu entender ela é muito clara nesse sentido vamos pegar o exemplo de algo que se discute muito está se discutindo muito aqui no estado de São Paulo recentemente acho que muitos não vão gostar de ouvir o que eu vou dizer mas o Ministério Público contratou um projeto junto ao CEPAS para elaborar um procedimento para a valoração do dano eu não vou entrar no mérito desse desse trabalho porque a gente até planeja elaborar um evento para discutir isso não é Tiago mas o que está por trás disso é a reparação do dano e aí vem a discussão da reparação integral do dano que eu também não vou entrar nessa discussão agora acho que nesse outro evento a gente pode cuidar disso mas eu vou entrar na questão específica do decreto estadual e da constituição do estado a constituição do estado de São Paulo ela diz que os recursos hídricos subterrâneos são considerados reservas estratégicas se são reservas estratégicas o objetivo de considerá-los como a reserva estratégica é que o legislador à época ele teve a visão de futuro da crise hídrica que se aproxima aqui do estado de São Paulo e nós no estado de São Paulo somos privilegiados por termos desacuíferos muito importantes aqui no estado então ter esses desacuíferos preservados é uma obrigação legal então não faz e a lei o decreto que regulamenta a lei 3577 ele trata especificamente disso ele fala que uma área será sempre considerada como uma área contaminada com risco confirmado se os padrões legais não forem atingidos e a potabilidade é um padrão legal e ela se aplica àqueles recursos que são considerados como estratégicos no caso os aquifres subterrâneos então é uma discussão que a gente tem que aprofundar em São Paulo mas o amparo legal o viés legal para essa discussão ele está estabelecido então aqui em São Paulo a reparação do dano para aquifres no meu entender é a potabilidade vai se discutir mas existe aquifres que não são naturalmente que não estão potáveis isso é uma outra discussão o causador dessa não potabilidade é que se incumba de reparar esse dano que ele causou a minha parte eu tenho que fazer então essa discussão para mim ela está muito clara ela está bem estabelecida na lei do estado agora as dificuldades para isso é lógico elas são evidentes as dificuldades técnicas mas tendo essa fundamentação legal estabelecida eu acho que fica muito mais fácil se fazer uma discussão do que amparado num projeto de lei que não define nada disso que é o caso desse PL que a gente está discutindo aqui hoje o que o Rodrigo falou se você for olhar a questão de uso preponderante se o corpo d'água por exemplo que for receber enfim tiver um uso preponderante que não dependa de potabilidade talvez o que seja buscado em termos de remediação não é de ações de remediação com vista de reabilitação seja considerando o uso preponderante que a lei indica como caminho a ser perseguido não foca em potabilidade isso para recursos hídricos superficiais né né Rita isso para recursos hídricos superficiais subterrâneos a gente não tem essa classificação que é o principal na minha opinião falta essa classificação porque aí acho que eu eu discordando eu não acho que tem que ser baseado em potabilidade não adianta falar que uma uma determinada empresa por exemplo na cidade de São Paulo deva remediar até a potabilidade e que deva compensar se não atingir a potabilidade porque é uma região que a gente sabe que não vai ser utilizada aquela água de um acúfero não é só o freático não vai ser utilizado para consumo então como você vai obrigar alguém a compensar uma uma um valor que não vai ser utilizado nunca para um recurso que não vai ser utilizado nunca mas a constituição federal Tiago ela não diz que você tem que fazer isso só quando for um recurso que vai ser utilizado é sempre essa é a discussão do próximo webinar não é isso? é verdade é razão é boa posso fazer uma pergunta mais específica para a Rita que eu anotei aqui qual é a consequência jurídica de uma lei confusa e vazia? segurança jurídica de novo judicialização e talvez até uma inibição da atuação de um proprietário ou de um possível adquirente buscando justamente a remediação das áreas a reabilitação das áreas né para não correr no risco de falar nada de novo eu acho que assim uma lei uma lei que não enderece pontos controvertidos que seja imposta cujo cumprimento seja imposto à torta de direito sem garantir a segurança jurídica não só vira judicialização mas como estimula quem é que manda dinheiro dinheiro bom numa coisa não resolve nunca né eu acho que o risco o risco é de total insegurança e de desamparo daí desamparo dessas áreas muito bem a quantidade de clientes batem na nossa porta falando então a minha morte era dano de um terreno lá não sei aonde né e aí a gente descobriu que um locatário lá ele fez um pequeno cemitério de carga tóxica sabe aí você fala assim opa ele fala então mas eu ganho de noção eu falo opa o que a gente faz eu acho que eu acho que a lei tem que estimular a lei ela tem que prever mecanismos que estimulem o cumprimento das obrigações e não desestimulem né e a insegurança jurídica é um fator de descumprimento Obrigada Senhora, tem mais alguma pergunta que você viu por aí? O Marcelo Santana comentou sobre os pontos de sobre na questão dos valores orientadores da lei e começou nesse ponto de valores de referência contemplado tipos de contaminantes hormônios antibióticos entre outros acho que aí não cabe a lei né se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso aí que a regulamentação agência ambiental específica de cada estado talvez o Rodrigo comentar um pouquinho sobre isso Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco sabe Tiago porque a gente tem se a gente for olhar o registro de substâncias químicas que é feito na mundialmente a gente tem mais de 120 milhões de substâncias que foram produzidas pelo homem e a gente conhece os dados toxicológicos de cerca de umas 800 substâncias e se a gente for ver a lista de valores da Conama e a lista de valores da CETESB não chegam a 100 substâncias então se a gente trabalha com todo o processo de gerenciamento de áreas contaminadas fundamentando todo o processo de tomar decisão com base no risco é uma obrigação nossa atualizar essas listas e hoje a gente tem os contaminantes emergentes que estão aí na pauta do dia para eles ainda não existem dados toxicológicos para grande parte deles sejam fármacos sejam os PFAS então para grande parte das substâncias ainda não se tem os dados toxicológicos mas é importante que esse processo de atualização seja feito periodicamente aqui no estado de São Paulo a DD38 ela prevê que isso seja feito anualmente infelizmente isso não está ocorrendo mas a previsão é que fosse anual mas só finalizando acho que a partir do momento que se tem os dados toxicológicos para essas substâncias dados estabelecidos por entidades que sejam reconhecidas mundialmente a partir desse momento não se teria nenhuma dificuldade para se estabelecer esses valores aqui no país seja no estado de São Paulo seja em nível federal Érica? Não? Não, eu não tem uma outra pergunta aqui sobre na na parte sobre o plano de intervenção a Glaucia Savin ela pergunta para a Rita sobre os tem um item onde você tem que endereçar os custos do projeto de remediação ela pergunta se esses custos estão relacionados ao seguro mas acho que aí cabe uma explicação que na lei estadual do estado de São Paulo fala-se sobre um seguro e que a gente teria que ter um seguro para o projeto de remediação enfim na lei federal eu não vi nada sobre o seguro né? tinha no PEL original Tiago tinha no PEL original a primeira comissão a primeira comissão retirou né? Foi e isso deve estar relacionado a essa questão do seguro ou vocês entendem que tem algum sentido de estar isso nesse momento? Eu vi que a Glaucia comentou isso a Glaucia Savin e a Marcela Prato também comentaram a questão dos custos né? e mais o Carlos Camargo também não sei o Flávio não me recordo se de fato caiu a exigência de seguro no projeto de lei essa questão dos custos continua solta né? Mesmo então assim imagino que faça referência então aquilo que previa a legislação estadual que o cara tinha que garantir que ele ia ter recursos para fazer garantir a reabilitação na área né? Essa é a lógica ali dos 125% é prever os custos para justificar o seguro faz um sentido agora se caiu esse dispositivo a impressão que eu tenho é que essa linha ali o inciso que fala de você indicar quais são os custos da mediação ficou meio solto eu confesso que não consegui casar ele com nenhuma outra finalidade da lei entendeu? Veja não estou dizendo que não é para colocar o custo eu quero entender a relevância disso no contexto de intervenção considerando por exemplo que a exigência que eu fundo a exigência de seguro por exemplo não existe mais num projeto que está agora em discussão Rodrigo Érica ou pode ser alguma questão de fazer uma comparação de viabilidade técnica econômica das tecnologias disponíveis talvez tenha sido sentido faria sentido então Tiago mas se o plano de intervenção não é passível de aprovação pelo órgão ambiental por que razão isso deveria ser incluído? É uma discussão entre responsável técnico e legal Contratual 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 Tá Vou fazer um depoimento pessoal que é um pouco triste ver a gente passou uma tarde inteira em Brasília foram representantes das consultorias eu fui como a ESA na Câmara de Deputados conversamos fizemos uma apresentação foi uma audiência pública com o deputado que fez o parecer deputado Carlos Carlos Gomes foi o relator do parecer que é do jeito que está escrito agora essa última revisão do PL participaram representantes da indústria da indústria química da construção civil ONGs participaram teve uma representante de ONG participando e é triste que não foi utilizado nada do que foi falado naquele dia a gente conversou bastante foi uma tarde inteira deslocamento para Brasília tempo de todo mundo dedicação de todo mundo e todos os pontos importantes que foram discutidos naquele dia a gente viu que não não foram não foram utilizados e o que mudaram mudaram para deixar menos menos robusta e menos segura essa é a sensação que eu tenho hoje porque a gente brigou muito nem se vale a pena a gente entrar muito nesse momento acho que não vai ter discussão a questão dos dois anos de monitoramento e é isso e ponto final e acabou é um tremendo de um absurdo e outra que estabelece que isso tem que ser uma definição da da agência ambiental que eu também discordo totalmente na verdade tem que ser uma decisão entre o responsável técnico e o responsável legal né acho que eu queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre isso não tem não tem pé nem cabeça se o caminho seria esse quer dizer a gente ter a decisão de quanto tempo tem que ser o monitoramento feita pelo responsável técnico juntamente com o responsável legal e simplesmente uma concordância ou não do órgão ambiental responsável Rodrigo Érica essa questão me chamou a atenção quando a Rita falou a respeito de olha que legal temos um limite na lei a lei está dizendo monitore por dois anos eu disse não que horrível ter isso na lei porque de repente aí é caso a caso né não dá pra achar que todo mundo vai ser monitorado por dois anos porque pode precisar menos mas pode precisar muito mais a gente não sabe da qualidade da remediação e se tiver um rebound enfim então eu não gostei de ter ali fixado dois anos como limite de e eu entendo que juridicamente e na sua visão é bom porque o responsável legal sabe o universo dele sabe o horizonte sabe tudo nesse sentido ok tá certo mas tecnicamente falando não é certo limitar por dois anos né É o que foi feito aqui em São Paulo pra sanar um pouco esse problema como aqui também os planos de intervenção não são necessariamente não há necessidade de aprovação prévia pra implantação o responsável legal ele emite o plano de intervenção e prevê o monitoramento pós atingimento de métodos de mediação e isso evidentemente pode ser modificado a qualquer momento mas vamos supor que ele estabeleça lá dois anos a CETESB recebe aquilo ela olha e fala puxa mas aqui nesse cenário dois anos é muito pouco não dá porque pode ter um rebound pode aparecer novamente contaminante em fase dissolvida vamos estender isso por um período maior então existe essa ação do órgão ambiental aqui no estado a gente não sabe como isso vai ocorrer em nível federal os outros estados da federação então o mais prudente é não fixar porque pode ser tempo demasiado como naquele exemplo que eu dei durante a minha fala e pode ser um tempo muito muito até insignificante por um caso complexo com contaminantes complexos então não faz sentido fixar eu acho que vai ser um passo atrás a gente já passou por essa experiência em São Paulo com a DD 103 então já percebemos que não é uma boa uma boa saída e muito provavelmente eu acredito que quem fez o projeto de lei inicial com essa com esse trecho se baseou na DD da CTSB que era que estava válida na época então foi por isso que eles a lei federal injeta demais uma lei federal aí eles percebem que dois anos é pouco tempo e aí como é que modifica isso então deixa por um regulamento né junto ao órgão ambiental né não em nível federal ô Rita mas e a questão da aplicação das penalidades como é que você vê isso eu estou curioso em saber a posição de vocês você acha que é suficiente só a aplicação da lei de crimes não seria interessante a lei já prever algumas penalidades também cara assim sendo bem bem sincera o que a gente vê é que vários órgãos ambientais que tinham legislação própria prevendo sanção administrativa acabaram abrindo mão das legislações estaduais para se valer do decreto federal número 54 porque ele ele está bem amarrado no sentido de prever no caso de áreas contaminadas sanção administrativa por exemplo por causa da poluição né então você tem deixar de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental né então você tem agora específicos de poluição poluição causar deixar de cumprir a relevante obrigação ambiental tem ali uma 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 cobertura que eu acho que seja suficiente sabe por quê? porque senão vira uma curta de retalhos entendeu? se cada lei que cria uma obrigação ambiental for programação diferente daquela que já existe eu acho que vale a pena a gente tentar a não ser que haja uma previsão em que implique alteração direta da lei que já existe né então o artigo x do decreto número tal ensino o decreto regulamentando né passa a vejeira da seguinte forma aí beleza um parágrafo um inciso alguma coisa e complemente aquilo que já existe para endereçar algo que esteja faltante tranquilo agora criar uma regra específica acho pouco provável que ela já não esteja de certa forma abrangida naquilo que está previsto no regramento vigente e se de fato tiver alguma coisa faltando ela não é o conceito em si mas sim uma complementação que pudesse ser endereçada numa proposta de alteração do texto feita pelo regulamento da futura lei a responsabilidade técnica está endereçada na lei de crimes e na e na e na também no decreto 354 no decreto é exato legal é como? não ouvi parece que mas aí é só o o o Alexei pediu para o o Alexei eu esqueci tem um botão para quem está assistindo de reconectar né de reiniciar fica bem no meio da tela no canto superior na parte superior da tela então se travar é só apertar esse botão vocês voltam rapidinho o o o o o o o o que é aqui da Esas também eu anotei duas coisinhas ah quer falar pode falar pode falar pode falar pode falar não na verdade eu anotei duas coisinhas que me passaram que a Rosângela César e João Roberto Rodrigues esforçaram fizeram um reforço ali no chat de que de haver um programa de capacitação das pessoas que atuam com direcionamento de áreas contaminadas né eu não consegui anotar o nome é eu achei eu achei legal e aí só para voltar um tema para isso estar contemplado no projeto de lei não isso que quando eu acho que eu falei os órgãos ambientais e aí alguém se posicionou ali dizendo olha seria interessante se pudesse haver algum tipo de capacitação para os órgãos ambientais de todo o Brasil e tal e aí eu lembrei eu até notei eu ia falar a Esas tem essa prerrogativa né de fazer fala você presidente faz parte faz parte da da essência da Esas né fornecer treinamento é isso que a gente faz junto com o Senac né estamos fazendo online estamos atingindo mais estados brasileiros que já tinham muitas pessoas que viam nossos cursos presenciais mas faz parte do da essência da Esas então se tiver qualquer órgão ambiental que queira algum tipo de treinamento específico a Esas está à disposição para fornecer esse treinamento não tem problema nenhum Tiago desculpe te interromper olha tem uma não há pergunta um comentário interessante aqui do Leandro né ele disse que seria importante não apenas pensar num cadastro de áreas mas um cadastro digital um sistema digital né não só um cadastro e isso é algo interessante mesmo né mesmo aqui em São Paulo a gente até hoje ainda não tem um sistema de de gerenciamento de dados que seja que possibilite esse fácil acesso a informação essa é uma iniciativa muito interessante mesmo bem na brava é a gente inclusive está empenhada nisso a gente e eu e o Rodrigo participamos de uma de uma reunião com a doutora Patrícia presidente dessa tese disse dessa nossa preocupação de como o acesso a essa informação tem que ser mais mais rápida menos burocrática e ela me pareceu muito alinhada então assim é uma questão acho que tudo é questão de tempo a gente sabe que essas coisas demoram mesmo para para acontecer principalmente nos órgãos públicos que tem e acho que até tem que ter uma certa cautela em tudo que é feito né mas eu acho que é o caminho que está sendo está sendo buscado por todos eu não vejo eu não vejo muita não fugiu o termo correto mas eu não vejo muita preocupação o termo correto alguma resistência para a palavra de alguém para não deixar isso acontecer então eu conversando com a Federação Brasileira dos Bancos e uma da grande dificuldade que eles têm é saber se um imóvel é ou não contaminado uma área ou não contaminada para poder fazer um empréstimo então e essa informação tem que ser mais rápida tem que ser mais fácil sem dúvida nenhuma eu ia falar aqui que o Ben Ben ele é da associado também da ESAS é diretor da Nicole e ele colocou aqui que lá na Alemanha existe uma lei federal que pode funcionar muito bem e pode ser vista num caso que ele colocou um nome aqui que eu não vou nem me atrever a pronunciar eu não sei se ele colocou para eu falar para ele tirar a sábado depois de mim ou se é verdade mesmo quem quiser depois ler o nome eu vou até publicar de novo mas enfim se ele tiver assistindo a gente ele podia falar ele manda um áudio Ben, me manda um áudio por favor que eu passo eu não vi a pergunta o que que diz a pergunta ele comenta que tem uma lei que a lei federal pode funcionar muito bem da segurança jurídica como pode ser visto por exemplo no caso é a lei federal alemã é isso? é a lei federal alemã é isso? é a lei federal alemã é a lei de proteção do solo o Charles Deiler o Charles é de Brasília com o Charles já teve alguns eventos nossos é como é que o caminho também pode ser construir boas normas estaduais que sirvam para pressionar o Congresso Nacional é acho que é mais trabalhoso até né Charles não é fácil aprovar aprovar lei não é fácil aprovar lei estadual e assim acho que hoje a ESAS os nossos esforços estão concentrados sim em ter uma lei federal que estados que estados que não possuam a sua obedeçam o mínimo de uma lei federal né então acho que tem que ser por aí pelo federal vocês querem comentar alguma coisa sobre isso ou não? é importante ter uma lei federal sem dúvida né Tiago mas é importante também ouvir os setores da sociedade que tem relação com o tema e essa lei ela certa forma ela não considerou esse projeto de lei não considerou essa interface com com os diferentes representantes do setor né desse segmento considerou alguns alguns setores que aqueles que querem que a coisa seja desvaziada foram considerados foram ouvidos eu não estou dizendo aí aqueles que querem em prol do artigo 225 não é muito difícil uma lei atender todos os interesses né vamos pegar o decreto aqui em São Paulo que eu me referi a pouco o decreto ele teve um envolvimento de vários setores da sociedade e essa discussão ela se desenrolou por mais de dois anos foram quase três anos de discussão mas lá são todos foram não mas todos foram ouvidos todos participando ativamente da elaboração do que seria o documento final eu sou um pouco radical nesse sentido então eu vou me abster o Rodrigo congelou aqui pra mim não sei se vocês estão escutando Rodrigo é ele congelou vamos esperar ele voltar pra gente voltar pra esse assunto dele o Marcelo Santana ele faz uma uma pergunta como vocês veem o progresso desse de outras leis em prol do meio ambiente de gerenciamento de áreas contaminadas em um momento de se há um momento de enfraquecimento geral dos órgãos mentais se existe um enfraquecimento geral dos órgãos mentais de cima para baixo eu não ele deve estar perguntando isso por conta das questões políticas afinal estamos discutindo um projeto de lei eu acho que o momento político cabe na discussão eu posso fazer uma colocação mais geral eu acho que o momento político é desfavorável ao avanço do projeto eu acho que não é prioridade imagina já não era prioridade em 2019 não era prioridade em 2011 não era prioridade em 2014 quando saiu o primeiro parecer e ele foi e é recente a movimentação dele é outubro novembro de 2019 estão aí no meio da pandemia em junho de 2020 eu acho que o momento político é desfavorável ao avanço da iniciativa agora sob o ponto de vista de enfraquecimento dos órgãos dos órgãos ambientais eu eu acho que pode haver uma discussão em nível federal por conta dessas disputas políticas e tal mas na prática a gente não percebe isso assim eu advogada não tenho visto na prática o órgão ambiental facilitando ou dificultando qualquer coisa o trato das questões técnicas com o órgão ambiental na minha experiência particular não posso falar para todos tem sido bastante firme tranquilo resolutivo propositivo não tenho mais impressões por óbvio sei lá o que acontece em outras escalas mas no dia a dia na vida na vida ordinária que a gente leva do dia a dia que passa ao largo dessas confusões todas a vida tem avançado com compromisso seriedade comprometimento de lado a lado né tenho essa impressão é a minha sensação também acho que eu não queria colocar o Rodrigo nem nessa essa saia curta de ter que responder isso mas é a minha sensação também é você vê a gente tem a gente como como é só pegando um gancho a gente vem discutindo o problema do uso de produtos remediadores é e não tem nenhuma flexibilização nesse sentido então apesar de qualquer discurso que possa parecer mais ou menos flexível que possa ser é abrir a porteira para passar a boiada é na prática isso realmente não também a gente não está sentindo isso acontecer não continua as mesmas coisas continua igual é na nossa área não não tem alteração legal eu não sei até que horas que a gente tem Rodrigo a gente já passou 20 minutos é então para não segurar muito não sei se as pessoas hoje em dia a vida é bem cronometradinha a gente sai de uma entra na outra para não alongar muito e eu como com a minha veia um pouco mais prática eu queria saber de vocês o que a gente pode tirar de prático a partir de agora o que a gente faz e aí difícil pode ser a última a falar ou a primeira para pegar a ideia de prático eu não sei a sensação que eu tenho é de que o PL a curto médio prazo ele não resolve as angústias de quem está na linha de frente discutindo gestão de áreas contaminadas e tudo mais eu tenho essa sensação e aí se isso é prático ou não prático eu acho que é do tempo da maturação de um projeto de lei dessa magnitude e com as reflexões todas que ele propõe e daí de novo é um luxo estar aqui com o Senac e a Esa discutindo esse projeto de lei com todo mundo sei lá tem um monte de gente ouvindo a gente propondo debate a esse respeito acho que é um momento de construção e aí embora não tenha um caráter resolutivo a gente não vai conseguir ver isso a curto mais de prazo resolvido talvez o debate fomente algum tipo de iniciativa que possa ajudar a maturar esse PL e permitir de fato uma regulamentação mais arraidondada quando ela de fato for ser implementada não sei talvez não fique bem eu dizer isso em público mas a gente tentou fazer isso no último painel de debates a gente trouxe um representante da comissão que discute o PL da comissão de meio ambiente e numa tentativa de que ele desse a todo o público presente naquele painel a oportunidade das pessoas se manifestarem a respeito do PL e levasse essas contribuições para a Câmara Federal infelizmente não houve essa abertura ele passou ao largo do tema e a gente perdeu uma grande oportunidade de contribuir para o aprimoramento desse projeto de lei mas Tiago objetivamente eu acho que os segmentos que integram esse mercado deveriam se unir e levar suas posições para Brasília essas incoerências essas inconsistências que o projeto tem isso vai criar muita dificuldade em outros estados que não possuem uma legislação específica eu acho que esse esforço vale a pena fazer e bom acho que é isso Erika não estou ouvindo está sem som está sem som desculpa o Rivaldo está nos propondo escrever um novo PL e levar para algum deputado a gente já conversou sobre isso dentro do nosso comitê Tiago mas a hora que como já existe um tramitando inclusive já avançado na metade do caminho entre as então essa ideia parece-me que foi descartada porque não vai ser aceito não é isso? a gente discutiu a época eu não não te lembra não me recordo desse desfecho mas eu me recordo a gente ter dificuldade mesmo de rever conceito porque quando a gente teve a oportunidade de discutir o PL a gente fez aquele grupo para debater a gente teve dúvidas e não acabou endereçando objetivamente elas e é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora a gente ter essa dúvida e não consegue reduzir a termo as soluções eu acho que nada impede que a gente volte ao tema a partir das reflexões dos inputs e proponha uma discussão mais prática mais pelo menos reduzida a termo para que a gente possa ver se os conceitos as propostas se o texto não se o texto pega mas se o texto fica coerente sabe? é uma iniciativa outra alternativa que pode ser interessante levar essa visão que está ficando bem clara aqui nesse evento de hoje para a BEMA a BEMA ela congrega todos os órgãos ambientais dos estados e se ela criar um espaço para que para que a gente possa se manifestar e mostrar essa visão que a gente tem a respeito do PL talvez seja uma saída interessante porque eles podem levar para a Câmara essa posição dos órgãos ambientais estaduais é uma alternativa também que eu vejo como viável Tiago está sem som está sem som acabou a bateria do funinho né eu também acho que acabou a bateria uso do computador não Tiago posso encerrar então posso bom então só para a gente encerrar eu acho que o início da discussão hoje mostrou um tema muito importante né depois que a gente fez as nossas apresentações que é a questão da reparação do dano né então a gente está conversando internamente aqui a coordenação dos eventos e a gente tentar organizar um evento que discuta essa questão com a participação do Ministério Público dos órgãos ambientais de todos os segmentos da sociedade que atuam em áreas contaminadas no gerenciamento algo bem técnico que a gente possa encontrar uma solução para essas questões porque a gente não enxerga como a judicialização como sendo a melhor saída muitas pessoas estão tendo problemas com isso no seu trabalho em responder diante das exigências que são a elas formuladas então acho que é um tema muito pertinente e muito atual então é um dos temas que a gente tem em pauta organizar e a gente tem agora daqui a duas semanas um próximo evento que vai discutir intrusão de vapores duas semanas depois no dia 8 de julho o outro evento sobre TPH que era para ter sido hoje mas nós tivemos que mudar então esse no dia 8 de julho vai ser sobre TPH a partir daí a gente terá mais quatro eventos programados então a gente programa eventos para dois meses de duração é essa nossa programação e vamos tentar incluir então um evento para discutir essa questão relativa a reparação do dano e os valores e a metodologia para a valoração do dano talvez seja o evento o segundo evento de julho não é Tiago? pode ser? faz assim para a gente ou assim não, voltou não, faz assim ou assim o que você acha? ou, vou e assim deixa só eu perguntar deixa eu fazer uma pontuação tem muita gente perguntando ao longo do chat se os apresentadores poderiam disponibilizar as transparências sim já está com vocês os slides as apresentações então como é que funciona a logística a ESAS encaminha para os inscritos e fora isso esse evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois disponibilizado no YouTube no YouTube no canal da ESAS no YouTube então em nome do Tiago e em meu nome próprio pelo Senac eu agradeço a participação da Érica da Rita do Tiago também que foi muito importante ele estar aqui com a gente hoje e agradeço a presença de todos vocês por permanecerem até agora conosco e espero vê-los em breve daqui a duas semanas para a discussão de intrusão de vapores fiquem bem se cuidem saúde para todos e até a próxima obrigado tchau obrigada obrigada tchau 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 Obrigado.